Antes de nós entrarmos diretamente na audiência, nós vamos tratar só de votação de requerimentos, que é um procedimento próprio da comissão. Prestem uns dez minutinhos de paciência, está bem? Aí a gente vai entrar direto na nossa audiência, está bom? A Número aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a necessidade de adoção de medidas pelo Estado para o enfrentamento e combate à violência no ambiente escolar. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Dois ofícios da Câmara Municipal de Ouro Fino, publicados no Diário do Legislativo, em 6 de abril de 2023 e 14 de abril de 2023, solicitando que esta comissão encaminhe requerimento ao prefeito de Ouro Fino para que seja contratada a Fundação de Apoio à Cultura, Ensino e Pesquisa e Extensão de Alfenas, para fins de realização de pesquisa de viabilidade de expansão da Unifal no município de Ouro Fino e Microrregião. E também para que encaminhe requerimento ao Executivo Municipal de Ouro Fino, a fim de que sejam empregados esforços para o pagamento do piso salarial nacional ao Magistério Municipal. Ofícios recebidos por meio do fale com as comissões. Cidadã servidora efetiva da Secretaria de Estado da Educação, moradora de patrocínio, denunciando a possível permuta do prédio onde funciona a superintendência regional de ensino, por outro prédio municipal, abre aspas, pequeno, inadequado, com valor monetário inferior, e sem nenhum valor histórico. Informo ainda que já houve tentativa de resolver a situação administrativamente com a Secretaria de Estado da Educação, mas em vão. Nós vamos solicitar pedido de esclarecimentos à Secretaria de Estado a respeito. Ainda, ofícios recebidos por meio do fale com as comissões. da senhora Juliene Silva Vasconcelos, mãe de estudantes da rede de ensino de Uberaba, denunciando o fato que pode ser lido no portal do jornal Folha de São Paulo, cujo título é, abre aspas, e prefeitura de Uberaba faz exposição de armas no dia das crianças, fecha aspas, e solicitando dessa comissão que faça algo a respeito. Também vamos encaminhar a solicitação de esclarecimentos a respeito. Da senhora Marleide Fátima Marques, reclamando da situação dos auxiliários de serviços gerais da educação básica, considerando a falta de previsão de concurso. Nós tratamos esse assunto ontem em audiência, e um dos encaminhamentos é realizar uma audiência específica para tratar da situação dos auxiliares de serviços gerais. Eu já peço para fazer o requerimento, que talvez nós aprovemos ainda hoje nesta audiência. Da senhora... Adria Fernandes de Matos Pereira, professora, parabenizando a comissão pelos trabalhos na Assembleia, inclusive no que diz respeito à Lei 100, e solicitando que a mesma interceda para que a categoria tenha direito ao rateio do Fundeb. Nós já apresentamos projeto de lei a respeito do rateio do Fundeb. Passa-se à terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Querimento de comissão 1111-2023, de autoria do deputado professor Clayton, que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação um período de providências para que, em conformidade com o disposto na Lei 12.527, de 2011, seja disponibilizado o acesso ao documento Itinerário Formativo Integrado Conexões Interculturais em Rotas Hispânicas, mencionado nas páginas 290, 291, 294, 295, do currículo Referência de Minas Gerais, publicado por essa secretaria. Que seja também requerimento de autoria do deputado professor Clayton, de número 1134, que seja encaminhado ao secretário de Estado da Educação de Belo Horizonte, em Belo Horizonte, desculpe, ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, pedido de informações sobre quais medidas estão sendo adotadas pelo Estado para impedir que, em Minas Gerais, voltem a acontecer ataques em escolas infantis, como os ocorridos em Blumenau e também já na UBA, bem como a informação de como a sociedade civil e o poder legislativo poderiam contribuir para que tais atos nunca mais voltem a acontecer no Estado de Minas Gerais. Requerimento da deputada Lute Falcão, de número 1148, que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para garantir apoio e acompanhamento psicológico para os alunos da rede estadual de ensino, afetados psicologicamente pela repercussão dos recentes atentados em comunidades escolares no país. Requerimento de autoria da deputada Lohana, de número 1166, de 2023, que seja encaminhada à Superintendente Regional de Ensino de Divinópolis, pedido de informações acerca das medidas que serão tomadas para a reparação dos equipamentos e instalações da Escola Estadual Professora Gilca Drummond de Faria, situado no município de Itaúna, tendo em vista que as salas de aula encontram-se precárias, banheiros e instalações depredados e vandalizados, bem como sejam informadas as medidas que serão tomadas, visando a ampliação do cuidado psicossocial dos alunos e da comunidade acadêmica, de forma a promover o respeito e a dignidade que merecem no âmago da respectiva instituição de ensino. Em tempo, solicita-se que sejam disponibilizadas as informações através de cronograma de ação com previsão de início e término da execução, de modo a se evidenciar um resultado justo e digno à comunidade escolar. Requerimento de autoria do deputado Douglas Melo, de número 1174, que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para a reforma geral da Escola Estadual Siná Andrade, situado na Avenida Renato Azevedo, do Chácara de Paiva, no município de Sete Lagoas. Requerimento 1175, de 2023, que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para a reforma geral da Escola Estadual Jacir Lopes Duarte, situado na Avenida Hélio Filgueiras, povoado de Vargem Grande, no município de Papagaios. É requerimento de autoria do deputado Douglas Melo. Também de autoria do deputado Douglas Melo, requerimento de comissão 1176, que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para a reforma geral da Escola Estadual Ministro Francisco Campos. Requerimento de comissão 1177, de 2023, de autoria do deputado Douglas Melo, que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para que seja feita a reforma, visando a adequação ao projeto de prevenção e combate a incêndio e pânico na Escola Estadual Santos Azeredo, localizado no município de Sete Lagoas. Requerimento de comissão 1178, de autoria do deputado Douglas Melo, que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para a reforma da cozinha e adequação de ambiente da Escola Estadual João Rodrigues da Silva. Também de autoria do deputado Douglas Melo, requerimento 1179, que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para a reforma geral da Escola Estadual Francisco Salles, localizado no município de Capim Branco. Requerimento de comissão 1180, de 2023, de autoria do deputado Douglas Melo, que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para a realização da reforma da Escola Estadual Hermelita Soares Horta, para adequação ao projeto de prevenção e combate a incêndio e pânico. De autoria do deputado Arnaldo Silva, requerimento de número 1199, que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, pedido de informações sobre os critérios utilizados pelo Poder Executivo Estadual para avaliar os limites com gastos de pessoal previstos na Lei Complementar Federal 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, especialmente em relação aos gastos conterceirizados e ou contratados em situação, em substituição ao pessoal efetivo. Requerimento de comissão de número 1208, de 2023, de autoria da deputada Lohana, que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação e à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, em Belo Horizonte, pedido de informações acerca do PL 406, de 2023, que extingue cargos nas carreiras da educação básica e cria cargos na carreira da defesa social, nos termos abaixo delineados. Seja apresentado o real impacto financeiro da criação dos cargos, considerando a diferença salarial existente entre os cargos de educação básica e da defesa social. B, que seja esclarecido o motivo pelo qual o PL 406, de 2023, extinguiu o nível de doutorado da carreira de professor da educação básica. Requerimento de comissão. De autoria da deputada Lohana, de número 1209, que seja encaminhado ao secretário de Estado da Educação, em Belo Horizonte, pedido de informações, considerando a existência do projeto Mãos Dadas, destinado à municipalização dos anos iniciais, nos termos abaixo expostos. Que municípios já aderiram ao projeto em cada ano, desde o lançamento em 2021? Qual valor foi repassado a cada um dos municípios e qual objeto do convênio para cada um deles? Qual metodologia está sendo utilizada pela secretária de Estado da Educação para a fiscalização da aplicação dos recursos transferidos através de convênio e a execução dos seus objetivos? Quantos e quais escolas estão em coabitação e quais os motivos? Quantos professores da educação básica e especialistas foram cedidos para a rede municipal? Houve alocação de professores em municípios diversos da sua lotação? Caso não tenha havido a doença do professor para a sessão para a rede municipal e não tenha sentido em ser alocado em outro município, como se deu a alocação deste profissional? Com relação à formação ofertada no âmbito do projeto Mãos Dadas, quais cursos já foram efetivamente ofertados pelas universidades estaduais para a rede municipal? Quantos professores da rede municipal já estão cursando a formação ofertada aos municípios que aderiram ao projeto? Do ponto de vista pedagógico, quantos e quais municípios já receberam aplicação da avaliação diagnóstica? Quantos e quais municípios tiveram apoio na consolidação dos resultados das avaliações e definição das estratégias pedagógicas? Como se deu esse processo? Também da deputada Lohane, requerimento de número 1214. Alguém resgata o Gilson Reis para cá, ele é presidente da Conté. Que seja encaminhado ao secretário de Estado da Educação, em Belo Horizonte, à Superintendência Regional de Ensino, em Divinópolis, pedido de informações acerca dos procedimentos adotados para a realização da obra de ampliação da Escola Estadual Manuel da Costa Rezende, em Itaúna, autorizado pela Superintendência Regional de Ensino de Divinópolis, no ano de 2016, entretanto, sem a perspectiva de execução até o momento. A respectiva execução, desculpem. Oportunamente, requer, sejam encaminhadas as informações acerca de eventual processo solicitatório realizado ou em trâmite para a realização da referida obra, bem como seu cronograma de execução. De autoria do deputado Mauro Tramonte, requerimento de comissão 1.228, seja encaminhada ao governador, pedido de providências para que promova condições para ampliação intensiva do programa Fica Vivo nas Escolas Estaduais. De autoria do deputado Cristiano Silveira, requerimento de comissão 1.340, seja encaminhada ao Conselho Estadual de Alimentação Escolar em Belo Horizonte, pedido de providências para coordenar, junto às instituições de Estado competentes, estudo acerca da inclusão do mel como substitutivo para o uso de açúcar na alimentação escolar, a ser publicizado pelo órgão de forma a subsidiar as políticas públicas alimentares promovidas pela Secretaria de Estado da Educação. Requerimento 1.342, de autoria da deputada Lohana, que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação em Belo Horizonte e à diretora da Escola Estadual Maestro Villa-Lobos em Belo Horizonte, pedido de informações acerca das medidas tomadas, acerca das denúncias recebidas pela unidade escolar, conforme atas de atendimento lavrados na referida unidade escolar, em 19 de setembro de 2022, 23 de março de 2023, e boletins de ocorrência, sobre os quais a instituição de ensino já tomou conhecimento. Agora são requerimentos de autoria coletiva. Requerimento de comestão 1.348. Quem quer o quórum de votação aqui? Eu, Leleco e Macaé? É a autoria coletiva dos deputados Leleco Pimentel, Betão e das deputadas Macaé Evaristo, Lohana, Leninha e Beatriz Serqueira. Que sejam rezadas visitas técnicas às unidades da Fundação Caio Martins nos municípios de São Francisco e Brutizeiro para ouvir as comunidades escolares sobre a importância da fundação para as regiões. Requerimento de comissão 1.349, de autoria do deputado Leleco, deputado Betão, e das deputadas Macaé Evaristo, Lohana e Leninha, que seja realizada a visita à unidade educacional Caio Martins, do município de Juvenilha, para ouvir a comunidade escolar sobre a importância da fundação para a região. Que seja realizada a visita técnica à unidade da Fundação Caio Martins, do município de Esmeraldas, para ouvir a comunidade escolar sobre a importância da fundação para a região. É o requerimento de comissão 1.350, de autoria dos deputados Laleco, Betão e das deputadas Lohana, Leninha, Macaé Evaristo e Beatriz Serqueira. Requerimento de comissão 1.280, de 2023, de autoria dos deputados Betão, professor Cleiton, e das deputadas Lohana, Macaé Evaristo e Beatriz Serqueira, seja encaminhado ao Ministério da Educação um pedido de providências para que seja revogado o decreto 10.004, de 5 de setembro de 2019, que institui o Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares, bem como os demais atos normativos que foram necessários à operacionalização e à gestão do PECIM. Requerimento de comissão 1.351, de autoria do deputado Laleco e das deputadas Macaé Evaristo e Beatriz Serqueira, que seja realizada a audiência pública para debater as condições de trabalho e carreira dos auxiliares de serviços gerais e educação básica. São esses os requerimentos. São esses os requerimentos. Eu consulto os colegas se podemos fazer a votação em bloco de todos os requerimentos. Em votação, a deputada e os deputados que aprovam os requerimentos permaneçam como se encontram, os requerimentos foram aprovados. Eu passo à presidência dos trabalhos para a votação de requerimento de minha autoria. Não, então, perdão. Passo à presidência dos trabalhos da deputada Macaé Evaristo para a votação de requerimentos de minha autoria. Requerimento de comissão número 1.183, de 2023. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, a deputada que esse subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103, inciso 3, alineado ao regimento interno, seja encaminhada à Prefeitura Municipal de José Gonçalves de Minas, pedido de providência para que seja aplicado o reajuste de 14,95%, referente ao Piso Salarial Profissional Nacional do ano de 2023 para todos os profissionais da educação da Rede Municipal de Ensino, conforme garante a Lei Federal nº 11.738, de 2008. Requerimento de autoria da deputada Beatriz Sergueira. Requerimento de comissão nº 1.336, de 2023. A deputada e o deputado que esse subscrevem, requerem a vossa excelência, nos termos do artigo 122, inciso 3, do regimento interno, seja realizado o debate público sobre os desafios e fortalecimento da educação do campo em Minas Gerais. Requerimento de autoria da deputada Beatriz Sergueira, do deputado Leleco Pimentel. Vamos botar em bloco. Os deputados que concordam com os requerimentos permaneçam como estão. Aprovados o requerimento de comissão nº 1.183, de 2023. Requerimento nº 1.336, de 2023. Devolvo a presidência para a deputada Beatriz Sergueira. Obrigada, deputada. Nós vamos agora, então, passar a nossa audiência. Eu quero agradecer os convidados por essa pequena paciência conosco. É uma comissão de mérito que tem um trabalho intenso, como todos puderam ver aqui, pelo volume de requerimentos e diversidade dos deputados e deputadas que são autores dos requerimentos. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência registra aqui conosco a deputada Andréia de Jesus, que é presidenta da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. Também conosco o deputado Leleco Pimentel, que é o vice-líder do bloco Democracia e Luta, e também deputada Macaia Varisto, vice-presidenta desta comissão. E líder da bancada feminina na Assembleia. Bem, os nossos convidados que chegaram até agora, já estão todos aqui conosco. Eu vou fazer só a apresentação breve, para que todos que estão nos acompanhando saibam de todos os nossos convidados e convidadas. conosco, Isabela Cavalcante Martins, subsecretária de Desenvolvimento de Educação Básica da Secretaria de Estado da Educação, representando aqui o secretário. Quero agradecer, subsecretária, a presença. Sei que vocês também estão em atividades hoje, por estar aqui conosco. Fernando está conosco, mas registrar a presença, que é responsável pelas relações institucionais da Secretaria de Estado da Educação. Conosco, o coronel da Polícia Militar, Flávio Godinho Pereira, diretor de operações da Polícia Militar, representando aqui o comandante-geral, coronel Rodrigo Piasse do Nascimento. Muito obrigada pela presença conosco. Muito importante a presença aqui na nossa audiência. Obrigada. Quero também cumprimentar e já registrar que compõe a mesa dos nossos trabalhos. Análise de Jesus Silva, coordenadora do Fórum Estadual Permanente de Educação de Minas Gerais, FEPENG. Mais uma vez, obrigada, Análise. Análise já é uma parceira da Comissão de Educação. Registrar também que já está conosco compondo a mesa dos debates. Denise de Paula Romano, coordenadora-geral do Sindicato Minas Gerais, outra já parceira aqui dos trabalhos da comissão. Conosco virtualmente está Valéria Morato, presidenta do Simpro, Sindicato dos Professores da Rede Particular de Ensino, presente conosco. Valéria, muito obrigada pela presença conosco. Também conosco, Giovanna Passos Duarte, presidenta da Associação Mineira de Inspetores Escolares. Mais uma vez, obrigada, Giovanna. Tanto a Giovanna, Denise, quanto o Fernando, também estivemos em audiência realizada ontem aqui pela comissão. Também registrar a presença já está conosco, Débora Rosária Barbosa, psicóloga, membro colaborativa da Comissão de Psicologia Escolar e Educacional do Conselho Regional de Psicologia. Muito obrigada, Débora, pela presença conosco. Também registrar já está conosco, Gilson Reis, que, além de ser ex-vereador da Câmara Municipal de Belo Horizonte, ele é presidente da CONTÉ, que é a Confederação dos Trabalhadores em Educação da Rede Particular. Eu quero convidar para estar conosco também a Ana Paula Coutinho, que é defensora pública da Defensoria Especializada dos Direitos da Criança e do Adolescente. Obrigada pela presença. Cadê a Ana Paula? Também registrar conosco a presença do coronel, tenente-coronel da Polícia Militar, chefe da terceira sessão do Estado-Maior, Ricardo Mário de Novaes. Muito obrigada pela presença aqui conosco também. Quero também registrar e agradecer a presença da professora Célia, professora da Rede Estadual de Betim, presente aqui conosco. Nós também convidamos a Undime, que justificou a ausência em função de outros compromissos, vários outros compromissos, que não pôde estar conosco. Nós também convidamos a promotora de justiça, da Promotoria de Justiça da Defesa da Educação, Ana Carolina, que já tinha um outro compromisso, então não poderia estar conosco. E a Elisabeth Jucá, que é a nossa secretária de Estado de Desenvolvimento Social, que aguardamos, não representante da SEDESI, aqui conosco. Estava perdido. Está do Estado de Minas Gerais. Então, aguardo um minutinho, nós vamos colocar devidamente aqui, para que eu faça o registro da nossa mesa de convidados e convidadas. também registrar quem está conosco representando a Defensoria é o Luiz Renato Braga, que é defensor público, titular da Coordenadoria Estadual de Pessoa Idosa e Pessoa com Deficiência, da Defensoria Pública de Minas Gerais. Luiz Renato, obrigada pela presença aqui conosco. Eu acho que agora eu já fiz o registro de todos os convidados, convidadas que estão aqui conosco. Estou vendo o professor Valvenargues, que está aqui conosco. Vou te convidar para entrar, Valvenargues, e compor a mesa dos debates aqui conosco também. O professor Valvenargues, que é professor de Perdões. Professor da Rede Estadual de Perdões. Bem, fazendo aí todos os registros dos nossos convidados e convidadas, eu pergunto às colegas parlamentares que desejam fazer uso da palavra nesse momento. Deputada Andréa de Jesus, com a palavra. Obrigada, presidenta. Boa tarde para todas as pessoas. Parabenizar a V. Exª e os membros dessa comissão por estarem debatendo esse assunto tão importante e urgente, sabendo que essa casa já faz o debate sobre a segurança na escola, e principalmente na ótica da segurança, a partir da presença da comunidade na escola. A comunidade escolar é muito importante. Mas eu quero pedir agora, presidenta, porque nós soubemos há pouco que um companheiro também conhecido de V. Exª, o Guilherme Campos, que é da Marcha da Maconha, ele faleceu hoje. E eu quero pedir um minuto de silêncio para o Guilherme. Guilherme esteve presente nessa casa e, algumas vezes, construindo com nós alternativas para a descriminalização da maconha. Então, o debate que ele trazer é muito importante e é reconhecido mundialmente. E aqui em Minas Gerais é um jovem que vai fazer muita falta na construção de um debate importante também e urgente, que é a descriminalização da maconha, mas o reconhecimento dela também como terapêutica e de cuidado. Então, eu quero pedir um minuto de silêncio. Convidar todos que estão acompanhando os trabalhos para o minuto de silêncio regimental, conforme o pedido da deputada André de Jesus. Obrigado. Obrigada. Obrigada. E aí Nossa homenagem ao Guilherme Campos. Muito obrigada, presidente, da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia. Bom, gente, essa audiência é um esforço muito conjunto após a primeira atividade institucional da Assembleia, que foi realizada nesta segunda-feira, na tarde desta segunda-feira, para discutir medidas, adoção de medidas que promovam segurança e paz nas nossas unidades escolares. Então, na sequência da atividade geral, que aconteceu institucional, enquanto Assembleia, presidida pelo nosso presidente Tadeu Martins, as comissões temáticas dariam sequência às discussões. Então, a Comissão de Educação, já na segunda, agendou esta nossa audiência para dar sequência, para que nós pudéssemos conversar com um pouco mais de profundidade sobre o momento que nós estamos enfrentando, de violência que tem invadido o ambiente escolar, e medidas que sejam de curto prazo, mas que também sejam, notadamente, de médio e longo prazo. Então, aqui foi um esforço nosso em que nós estamos, com a presença de professoras da rede pública, estamos com a sociedade organizada através do Fórum Estadual, estamos com a representação sindical, que faz o trabalho da luta dos profissionais da educação, estamos com o governo do Estado, através da Secretaria do Estado da Educação, convidamos também, acionamos o Conselho Regional de Psicologia, para que estivesse conosco, a Polícia Militar, que entendemos que também era importante, a Defensoria Pública. Então, nós juntamos, talvez, eu não vou dizer todo mundo, que está sempre faltando alguém, mas nós juntamos, todos nós, para que nós pensemos e conversemos o que mais precisa ser feito, que medidas precisam ser adotadas, de médio e longo prazo. As nossas audiências, e é uma ferramenta do Poder Legislativo, cumpre muito a função de construir. E, quando você faz uma construção em audiência, você possibilita que a sociedade, de onde ela estiver, ela participe de alguma forma, ou ela depois possa acompanhar os debates. Então, é uma audiência propositiva. O governo do Estado disse aquilo que havia já adotado, quando essa situação nós passamos a enfrentá-la de forma mais persistente. Mas, além das medidas imediatas, com o olhar e o lugar de cada pessoa que está aqui, o que nós precisamos fazer mais? Que ações nós precisamos tomar? Que cuidados e proteção das nossas escolas nós precisamos tomar? orientações sobre situações que nos deparemos no ambiente escolar de violência. Acho que é importante nós orientarmos mais sobre isso. Queria muito também que falássemos sobre orientação quando nós também temos membros da comunidade escolar que recebem ameaças. Hoje, inclusive, eu fiz um encaminhamento em relação a isso, porque nós vivemos muitas dessas situações que têm o registro, mas, depois, qual é o próximo passo? Mas, sobretudo, o que nós vamos fazer para proteger as nossas escolas e as nossas comunidades escolares sem que as nossas ações sejam tão autoritárias que se transformam em mais violências na escola, na comunidade? Então, é um esforço muito coletivo. Eu quero agradecer a todo mundo que se esforçou para estar aqui em uma quinta-feira, véspera de feriado, de um final de semana com um dia a mais para o descanso, mas todos estão aqui. Eu queria sugerir que nós comecemos pela Débora. Débora, que é membro colaborativo da Comissão de Psicologia Escolar e Educacional do Conselho Regional de Psicologia. E, na medida, a partir da fala dela, nós vamos alternando aqueles que desejarem já fazer uso da palavra, porque acham que a sua fala já dá sequência a um debate anterior, mas que todos possam contribuir na perspectiva do que fazer, de como que, a partir da Comissão de Educação e, portanto, a partir do Poder Legislativo, nós podemos contribuir de uma forma de médio e longo prazo. Eu tenho insistido muito nisso, porque o que fazemos daqui para frente? É evidente que cada instituição que está aqui pode nos dizer o que tem feito, mas também o que nós conseguimos construir em rede para essa proteção às nossas escolas e comunidades escolares. Vocês acham que, se nós combinarmos um tempo de cinco, tendo como limite dez minutos, é suficiente para todos nós? Está bem. Então, nós vamos ficar nesse tempo. E passo, então, a palavra para a Débora. Agradeço a presença, agradeço ao Conselho Regional de Psicologia, que prontamente atendeu o nosso pedido. Conselho, que é também um parceiro, é de psicologia, mas é um parceiro daqui da Comissão de Educação. Nós fizemos pautas importantes aqui na legislatura passada, inclusive audiência sobre a importância dos psicólogos e dos assistentes sociais. Nós debatemos, se eu não me engano, em duas audiências, e esse foi um dos pontos que nós defendemos na segunda-feira. Nós avaliamos que era preciso ampliar a presença dos psicólogos nas nossas unidades escolares nesse momento. Então, agradeço a sua presença e te passo a palavra para as suas considerações. Obrigada. Eu queria começar, primeiramente, falando o meu nome, contando um pouquinho de quem eu sou. Eu sou Débora Barbosa, eu sou professora da UFMG, responsável pela cadeira de psicologia escolar, especificamente no Departamento de Psicologia, e coordeno o Laboratório Interinstitucional de Pesquisas e Estudos em Psicologia Escolar aqui de Minas Gerais, junto com colegas. Eu quero, primeiramente, agradecer o convite feito a mim pelo Conselho Regional de Psicologia, na figura do professor Celso Tondim, que é presidente da Comissão de Orientação em Psicologia Escolar e Educacional do CRP Minas. E também a Assembleia, a Comissão de Educação, como a professora Beatriz já falou, nós somos parceiros já em outros momentos. Também a professora Macaé, que já nos encontramos em outras audiências, inclusive na audiência pública aqui da cidade de Belo Horizonte. Eu queria começar a minha fala fazendo um abraço fraterno a todas as comunidades escolares de Minas, do Brasil, um abraço à comunidade escolares familiares, aos educadores, aos educandos, que nós vivemos nas últimas semanas esses ataques e apreensões e medos, e que sintam a minha solidariedade como uma profissional que está desde o ano 2000 no interior das escolas. Eu sou profissional de Psicologia Escolar desde que eu me graduei, e desde então eu trabalho como professora ou supervisora de estágio em escolas, e eu não saí do chão da escola. Estou há mais de 20 anos ouvindo as escolas, estando dentro delas, vendo acontecimentos e lutando por uma educação melhor e escola melhores. Eu fiz algumas escritas aqui para me orientar, senão eu vou me perder. Eu não acredito que será de outra forma que nós vamos enfrentar o problema da violência no contexto escolar apenas com medidas mais policialescas ou de armamento. Eu venho falar do ponto de vista de um contraponto. Como nós podemos enfrentar a questão do problema da violência na forma cotidiana de projetos e ações e práticas antiviolentas no interior das escolas, no interior das comunidades escolares, no interior da educação e da sociedade. Primeiro de tudo, nós precisamos pensar que as ações que estão sendo feitas, projetos muito bons e muito bacanas, eles estão, de alguma forma, isolados e desarticulados. Então, nós precisamos de uma política pública que organize essas ações. Nós devemos voltar a discutir, o professor Beatriz falou em proposições, eu acho que devemos voltar a discutir novamente os planos municipais de educação, os planos estaduais de educação, o plano nacional de educação. Precisamos retomar imediatamente as conferências, as conferências municipais de educação, conferência estadual de educação, conferência nacional de educação, porque pós-pandemia soubemos que houve muitas modificações que precisamos enfrentar e pensar em uma política articulada. Voltando a esse tema específico da educação, no enfrentamento à questão da violência, eu quero trazer a questão da educação para a paz. Nós sabemos que já existem ações sendo feitas, porém, muitas delas não estão enfrentando o cerne do problema. Eu vou citar aqui um documento importantíssimo, que eu gostaria que todos pudessem ler depois, que é um documento da Unesco, que se chama Uma Cultura para a Paz, da Reflexão à Ação. Esse documento foi produzido em 2010, e ele faz nós refletirmos o que seria a construção de uma cultura de paz, não só de uma educação, mas também na sociedade, mas especialmente nas escolas. Em lugar da cultura da solidão, do individualismo, da concentração de renda, das altas taxas elevadas de desemprego, de baixo poder aquisitivo do povo, de privilégios de uma classe em detrimento da outra, nós podemos pensar em uma sociedade mais justa, mais solidária, que divide responsabilidades, que partilha conquistas e, de fato, articula segurança, solidariedade e cidadania. É basicamente essa a proposta da Unesco nesse documento. Eu vou citar agora, entre aspas, uma parte do documento. Ele fala assim, a cultura de paz, assim como, ao mesmo tempo, induz consciências e as influencia em direção ao mundo mais tolerante, e, neste caso, a uma nação mais solidária. A cultura de paz não é ausência de conflitos, e sim prevenção e resolução de conflitos de forma não violenta, com ações solidárias, com grupos de convivência pacífica, com gremios estudantis, com jogos cooperativos. A cultura de paz é baseada em valores, como tolerância, solidariedade. E aí, gente, agora já falando um pouco mais, fora do documento e pensando em outros documentos que já produzimos sobre essa discussão sobre violência e prevenção, a gente precisa voltar a discutir valores, como tolerância e solidariedade, que tem no diálogo a questão da negociação e da mediação como pilares para resolver essa questão dos problemas. A cultura de paz é um processo constante, cotidiano, de uma noção que vai construindo o humano em nós, a questão humanitária em nós. é preciso que a gente tenha como prevenção a ideia de resolução não conflita dos problemas, dos problemas de violência. E essa cultura de tolerância e solidariedade, ela só vai acontecer se a gente discutir no cotidiano das escolas direitos, se a gente discutir solidariedade, se a gente discutir cidadania, se a gente discutir envolvimento da população com as questões da segurança, com as questões das exclusões, da pobreza, da cidadania em geral. Substituir essa secular cultura de guerra e de enfrentamento com armamento por uma cultura de paz e um esforço educativo e prolongado para modificar as reações e construir um modelo de desenvolvimento que possa suprimir, por exemplo, as causas do conflito. E que causas são essas? São essa cultura de ódio, a questão do racismo estrutural, o preconceito contra a diversidade. Nós, para construirmos essa cultura de paz, nós precisamos falar de violação de direitos humanos, de exclusão, de discriminação, de como deve ser melhor o acesso à justiça, do combate às opressões e abusos de poder e redução de todas as formas de violência, com construção de diálogos, combate ao abuso, exploração, tráfico e todas as formas de violência e tortura contra as crianças. E é disso que eu estou falando. Isso também pode acontecer no interior das escolas. Como? Engajando esse cidadão por uma cultura no bairro, com a polícia dialogando com a comunidade, fazendo parte dela, inserção dos jovens em oficinas de educação e cultura, esporte, debate, solidariedade, justiça. Um dos exemplos que vocês podem procurar é o trabalho que foi feito na cidade de Medellín. A cidade de Medellín, considerada uma das cidades mais violentas do mundo, fez um trabalho gigantesco com cultura e educação e construiu lá, ao invés de mais policiamento e mais armas, algumas ações em relação à arte e educação. Construíram orquestras, construíram grupos que discutem arte e que produzem arte. Hoje, a cidade de Medellín é reconhecida mundialmente por essa produção com a música. Vocês podem procurar esse exemplo para verificar. Então, precisamos produzir espaços de produção de brincadeiras, de ludicidade, de que a escola seja um espaço um pouco mais de alegria. É preciso enfrentar essas questões da violência, com a construção de tolerância, respeito ao próximo, solidariedade, amizade, compaixão e amor. É preciso pensar em uma política educacional que não seja só conteudista, que preocupe só com os conteúdos, com passar em determinadas provas, em determinados índices internacionais. O pessoal sempre cita a prova Brasil, a prova BH, o PISA. Temos que pensar em culturas que as escolas sejam um lugar aprazível, as escolas sejam um lugar gostoso de se ir. É preciso pensar em ações com arte, com literatura, com música, com teatro. Infelizmente, as escolas de tempo integral perderam o financiamento com relação às oficinas. É preciso que falemos isso. Havia oficinas interessantíssimas de arte, de capoeira, de yoga, de relaxamento. Isso foi perdido com esse governo anterior e agora continuidade nesse governo atual do Estado. Então, que bom que a Secretaria do Estado está aqui para falarmos da importância das oficinas. É importante que pensemos nesse lugar para compartilhar. Por que não? Por que o amor não pode ser uma das saídas para a questão da violência? Algumas pessoas, quando eu falo isso, falam mas sua fala é muito utópica. Não, não é. Feche os olhos, gente. Lembre da sua escola, da sua infância. O que vocês vão lembrar? Aquela lembrança mais gostosa é daquele professor e daquela professora amorosa, daqueles colegas que vocês fizeram, das amizades gostosas que fizeram, às vezes, para o resto da vida. Então, escola é lugar de amor, escola é lugar de amizade, escola é lugar de tolerância, de respeito à diversidade. Então, isso não é utópico. Isso é pensar em uma escola em que seja gostoso a gente ir, em que a gente queira ficar lá. Não é só aumentar o tempo de estadia, tempo integral na escola, mas aumentar o tempo de prazer. A paz compreende uma paz que constrói a partir da não violência, do processo dialógico, do diálogo, do resgate à devolução do direito da palavra, da criação dos espaços coletivos de discussão, de uma sadia discussão sobre os dissensos, sobre as diferenças que temos de opiniões políticas, de opiniões diferenciadas. Isso quem está falando para a gente é o Moacigadote. A cultura de paz se constitui nos valores e comportamentos cotidianos, respeito à vida, à dignidade, aos direitos humanos. Entender que a cultura da paz significa repudiar toda a forma de violência, todo o racismo, toda a forma de violência contra a população LGBTQIAP+, a violência contra os negros, as populações pobres, as crianças. Estou para concluir. E estimular, como a Unesco fala, uma segurança que passa por um... Eu acho que, ao invés de pensarmos em andarmos armados, pensamos em andarmos mais amados, com a cultura do amor. Eu vou finalizar com o Paulo Freire, que é nosso patrono. Ele foi o brasileiro mais homenageado da escola, da história da educação, ganhou 29 títulos de doutor honoris causa na Europa, nos Estados Unidos, e recebeu diversos prêmios, e foi indicado ao Nobel da Paz, para quem não sabe. E ele ganhou o prêmio da Unesco para Educação para a Paz. Nessa ocasião, então, eu vou finalizar com a fala de Paulo Freire, onde ele ganhou o prêmio da Unesco de Cultura da Paz, ele fala assim, abre aspas para Paulo Freire, de anônimas gentes, de sofridas gentes, exploradas gentes, aprendi, sobretudo, que a paz é fundamental, indispensável, mas que a paz implica lutar por ela. A paz se cria, se constrói, e na superação das realidades sociais perversas, a paz se cria e se constrói na construção incessante da justiça social. Por isso, não creio em nenhum esforço chamado de Educação para a Paz, que, em lugar de desvelar o mundo das injustiças, o torne opaco e tenda a miopizar as vítimas. Então, vamos criar um grupo de trabalho que pense de uma cultura para a paz. É essa a minha proposição. Obrigada. Débora, nós que te agradecemos. Consulto agora. Podemos ouvir a Defensoria? Então, passo a palavra agora para o defensor público, Luiz Renato Braga, que está aqui conosco, agradecendo a presença. E te passo para as considerações. Obrigado, deputada. Beatriz Serqueira, em nome de quem cumprimento todas as autoridades da mesa. Deputada Andréa de Jesus, recentemente homenageada pela nossa Associação de Classe, da Defensoria, que nós temos um carinho imenso. Dizer que é com muito envolvimento e muita felicidade que eu estou aqui hoje. Foi até bacana o início da audiência, a confusão em relação aos nomes, porque... Não, ótimo, porque realmente nós estamos envolvidos durante esse dia todo. A doutora Raquel esteve presente logo de manhã, tanto nas escolas particulares quanto nas escolas públicas, nossa Defensora Pública Geral, a doutora Daniele Belletato, está na live, não sei se acabou, mas era mais ou menos no horário da audiência pública, a live Segurança nas escolas, Isabela, que também tem uma parceria com a Secretaria de Educação, Estadual de Educação. A doutora Ana Paula, que também deveria estar aqui, ela também está envolvida com as ações durante o dia inteiro nessa promoção dessa cultura de paz nas escolas. Eu estou hoje na Coordenadoria Estadual da Pessoa com Deficiência e da Pessoa Idosa, do Direito de Promoção da Pessoa com Deficiência e da Pessoa Idosa. Tive a oportunidade de, recentemente, estar com a Isabela lá na Defensoria, numa pauta em comum com a Secretaria de Estado e Educação, e tenho como convicção, e aí eu digo também à Defensoria, a necessidade desse trabalho em rede, a necessidade de estarmos presentes em todos os ambientes. Por isso que, de última hora, me consultaram, e eu fiz questão de estar aqui nessa audiência pública. É a primeira vez que estou presente na Comissão de Educação aqui da Assembleia, e eu já me coloco à disposição de participar nas demais, porque essa questão da educação inclusiva, ela é sensível. E muito do que falamos em relação à violência na escola tem como público-alvo as pessoas com deficiência, os alunos com deficiência, e uma repercussão em torno desse público, que é a diversidade, que, como bem dito, foi bem falado aqui pela Débora, eu não vou repetir tudo o que você disse, mas eu vou aderir a todas as palavras, que é necessário essa mudança da cultura escolar. Quando eu falo na educação, e com a temática da educação inclusiva, eu digo sempre que é uma educação só. A gente não tem que ter essa diferenciação, a educação inclusiva, educação especial, é tudo educação. Mas a gente precisa mudar as estruturas da escola. Vem falado há muito tempo sobre a necessidade de você ter na escola a equipe multidisciplinar, como foi bem colocado aqui, a presença da psicóloga, da assistente social, uma interlocução com a saúde que é fundamental, a gente conversou isso lá, Isabela, a importância exatamente porque você tem uma escola plural hoje, uma escola diversa, e assim a gente tem que trabalhar dentro da escola, senão a gente não vai caminhar. Não tem como a gente prosseguir com esse modelo de inclusão e diversidade sem a gente ter mudanças estruturais. E, para que a gente tenha essa mudança estrutural, é necessária a participação de todos, de toda a comunidade escolar, das instituições públicas, privadas, das famílias, mas da forma que a Débora colocou. É importante a gente ter essa empatia, é importante a gente ter o entendimento do que se está falando. Eu digo muito essa atuação dentro da Defensoria, essa mudança de atuação jurídica, que é importante nas instituições, principalmente as instituições do sistema de justiça, que a gente não pode ser temido. A gente tem que ser olhado e ser visto pela população em geral, pelas instituições, como parceiros, porque não adianta apontar defeitos apenas e não se envolver com os resultados. Em relação à pessoa com deficiência, a gente tem aqui em Minas Gerais uma iniciativa inédita no Brasil inteiro, que foi a criação de uma rede de proteção da pessoa com deficiência, das instituições do sistema de justiça, instituições públicas aqui de Minas Gerais. Atualmente, eu sou o coordenador geral dessa rede de proteção pela Defensoria. Estão presentes nesta rede de proteção a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, a Defensoria Pública da União, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público de Contas, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, a Advocacia Geral do Estado, a Advocacia Geral da União, a Procuradoria da Fazenda Nacional, a Superintendência de Fiscalização do Trabalho, acho que falei tudo, e a Comissão da OAB da Pessoa com Deficiência, em que, na verdade, essa rede de proteção tem dois viés principais, que é tanto a articulação da rede propriamente dita, que seja uma ação técnica e estruturada, então, a necessidade de uma recomendação, de uma requisição, mas com o intuito de resolver as questões no diálogo antecedente com as instituições, sejam públicas ou privadas, e também nesse viés de educação e promoção de direitos, na capacitação não só jurídica, mas multidisciplinar, porque, principalmente em relação à pessoa com deficiência, as deficiências são múltiplas, então, nem que a gente quisesse, a gente conseguiria ter o know-how e a competência científica e técnica para avaliar todas as situações que são necessárias. E dentro do chão de escola, isso é essencial, porque, igual, vou dar um exemplo do transforme do espectro do autismo, é um espectro em que algumas coisas podem dar certo para um, mas podem não dar certo para outro, é necessário você ter visão de profissionais diferentes para que o objetivo educacional seja cumprido. Claro que respeitado toda a parte pedagógica da escola, mas é um trabalho em conjunto. E a Defensoria Pública, ao menos me passaram, me deram o dever de casa de estudar, como consequência da reunião anterior, e, na reunião anterior, eu estava em uma outra audiência pública sobre o autismo, do deputado Cristiano Silveira, então, no mesmo horário, mas me passaram algumas ações, que é principalmente a atuação da Defensoria dentro desse núcleo, que foi criado um núcleo interinstitucional de proteção escolar, onde, além da Defensoria, tem a Secretaria de Estado de Educação, o Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais, o SINEP, a União dos Dirigentes Municipais de Educação, a ONDIMI, a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais. E, dentro da Defensoria, estamos presentes através da coordenadoria da infância, da criança e do adolescente, da CDDIC, através da doutora Daniela Beletato, e que tem o objetivo, essa atuação em conjunto, para discutir essas questões da paz na escola. E foi feito um comunicado, uma carta, um protocolo de segurança, na verdade, para as instituições escolares do Estado, entre todas essas instituições, com algumas sugestões de atuação dentro da escola. Mas o importante dessa união de esforços é exatamente você ter a multidisciplinariedade de pensamento. Eu estava estudando atentamente os documentos produzidos, eu vi lá, em relação, por exemplo, à atuação da Polícia Militar, a necessidade da patrulha na escola, de você ter uma intervenção qualificada dentro da escola, quando for necessária a presença da polícia, de não ser qualquer policial atuado dentro da escola, de ser um policial capacitado, no caso, nós temos a patrulha escolar, que sabem os métodos de abordagem. Dentro da defensoria, nós temos um projeto antigo já, que é o projeto MESC, junto com a secretarista da Ud. Educação, que é a doutora Frances Coutinho, que é a defensora pública, que é a coordenadora, em que nós trabalhamos a mediação de conflitos escolar. Eu sou entusiasta da mediação de conflitos, eu sou mediador de conflitos certificado, fiz o curso, e por isso que eu falei, Débora, que eu vou muito com as suas palavras, que é o que eu acredito. Já me posicionei como coordenador dessa rede de proteção, em que nós temos os tribunais presentes, em que eu acredito que a evolução da sociedade, da comunidade, seria a gente não ter necessidade de ter a figura, por exemplo, de um juiz, para dizer quem tem razão ou não dentro de um processo, que tudo seja conduzido por um mediador, em que as próprias partes consigam entrar em acordo dentro dos conflitos, e não é diferente em relação aos conflitos, escolares, utilizando os métodos adequados de soluções de conflito, da comunicação não violenta, é importante que essas técnicas sejam de conhecimento a todos os operadores e a todas as pessoas que estejam dentro da escola, e não só a comunidade escolar de dentro do estabelecimento de ensino. Então, essa mudança estrutural é importante em todas as instituições, em todos os setores. O meu tempo já terminou, mas eu queria deixar à disposição a defensoria, pública, para todas as ações, em relação principalmente à questão escolar. E, deputada, colocar eu pessoalmente, nessa função de coordenador da pessoa com deficiência, da pessoa idosa, da Defensoria Pública de Minas Gerais, a disposição dessa casa e o desejo de participar de outros debates, principalmente quando se tratar da pessoa com deficiência. Muito obrigado. Nós que agradecemos, muito obrigado, pela presença da Defensoria, através do senhor aqui conosco. É um processo que valorizamos muito e temos investido muito nesse diálogo. Vou passar agora as contribuições do professor Gilson Reis, que é presidente da CONTEE. A CONTEE, que é a confederação dos trabalhadores do ensino, representando os profissionais da rede privada. Só enquanto o pessoal organiza seu microfone, só também quero esclarecer que nós convidamos alguns diretores de escola para estarem conosco. Mas hoje está sendo um dia muito intenso nas escolas. Então, algumas diretoras que participariam conosco tiveram dificuldade. Como esse não é um evento, ou seja, é um processo importante de diálogo, nós teremos novas discussões. E, nessas novas discussões, nós vamos trazer mais profissionais da educação, porque esse foi um cuidado de nós, trazer o profissional da escola também. Porque, senão, nós corremos um risco de tomar muitas decisões sem escutar quem está dentro da escola. Então, aqui nós temos a Giovana, que é trabalhadora em educação, o Gilson, que é professora, a Valéria Morato, que está conosco virtualmente, a Célia, Valvenargues, a Denise, a Annalise, que é professora também, além de estar aí representando a sociedade através do Fórum Estadual. Então, foi um cuidado que nós temos para perguntar para quem está na escola. Esse é um ponto importante. Gilson, a palavra é sua para as suas considerações. Deputada Bia, agradecer o convite, a Macaé, a Annalise, companheira do Fórum Estadual de Educação, Giovana, companheira também que nós acompanhamos, e todos aqui que estão participando aqui na Assembleia, e também muitas pessoas já mandaram notícias aqui que estão acompanhando pela televisão. É poderoso esse microfone. Então, cumprimentar a todos e a todas. Iniciaria, Bia, dizendo que ontem foi um dia extremamente importante para a educação brasileira. Depois de seis anos do golpe contra a educação e o Fórum Nacional de Educação, um Fórum de Estado criado a partir do Plano Nacional de Educação, aprovado na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, ontem nós tomamos posse no Fórum Nacional de Educação, sob a coordenação do nosso querido professor Heleno, presidente da CNTE, e as 49 entidades que foram, grande maioria, retiradas à força pelo golpe de Estado de 2016, retornamos ontem o papel estratégico, relevante, daqueles que lutam pela educação brasileira. Então, eu queria deixar essa notícia alviçareira no dia de ontem e constituímos o Fórum. E já na primeira reunião de ontem, Bia, nós já constituímos um grupo de trabalho dentro do Fórum, onde nós vamos discutir a cultura da paz nas escolas e um conjunto de ações que estão sendo debatidas e discutidas no âmbito do governo federal e do MEC, que deverá anunciar nos próximos dias também um conjunto de ações relativas à educação e um grupo de trabalho que está sendo coordenado pelo Daniel Cara, que está coordenando o debate em torno da questão da violência na escola. Então, eu diria que, nesses últimos dias, nós tivemos notícias muito importantes para a educação brasileira e nós estamos retomando os nossos espaços que foram retirados há seis anos atrás. Em relação ao tema, nós temos debatido nos últimos dias de forma muito intensa. E aqui, Bia e Makayashi, nós vamos dividir esse assunto da violência em três dimensões. A dimensão da violência à escola, a violência na escola e a violência da escola. O que nós estamos tratando nesse momento, nesses últimos dias, é a violência à escola. É uma violência externa que reproduz na escola uma ação organizada, uma ação orquestrada, pensada, por setores da sociedade brasileira, responsável pelo 8 de janeiro em Brasília, que nós sabemos o que foi, e, sobretudo, uma onda de ódio, de terror, construída ao longo dos últimos anos como uma prática política de colocar a sociedade num canto acuada com base na violência e outras formas de ação da política que nós conhecemos na história, que é profundamente conhecida pelo método fascista de fazer política, ou fascismo. E o fascismo age naquilo que nós temos de mais tenebroso, que é o nosso medo, o medo da reação daquilo que nós não conhecemos. E o dia de hoje é um dia em que nós, a sociedade brasileira, ficou acuada. Eu pedi à Bia para poder falar antes que eu vou buscar a minha filha que está na escola. Ela está no segundo ano da educação infantil, e havia um debate na escola se deveria ou não deveria levar as crianças para a escola. Eu falei, vamos levar as crianças para a escola, porque nós não seremos pressionados pelo medo daqueles que tentam construir uma saída para a sua ação política, colocando nós dentro das nossas casas, com medo e submetido à violência simbólica, política e social. Por isso eu pedi, Bia, para fazer isso aí um pouquinho antes, porque eu vou lá buscá-la, e acho que todos nós que estamos na educação não podemos, em hipótese alguma, ficar com medo da ação desses covardes que atuam no submundo hoje da internet, das webs, do submundo das ações, inclusive nas oficiais, como está acontecendo agora no Telegram, onde tem grupos constatados já de fascistas, organizados e de estruturado, no sentido de destruir e colocar a sociedade nessa condição. Então, essa violência à escola é reproduzida de forma externa à escola e impõe à escola esse conjunto de situações que nós estamos vivendo nesse momento. Portanto, nós temos que debater sobre essa perspectiva e discutir a violência na escola, que é a violência que nós conhecemos do bullying, das questões das contradições, das interações que existem. Eu vivi na escola, briguei na escola, vi brigas na escola, discussões, debates, porque a escola também é esse espaço do conflito e deve ser considerado dessa forma. E a violência da escola, que é aqueles que praticam, por exemplo, a educação do ensino médio, que está expulsando os nossos jovens das escolas. Essa é uma política do Estado. A violência da escola que expulsa a juventude da escola, como outras que nós estamos vivendo nesse país. Então, acho que nós vamos debater separadamente a violência à escola, na escola e da escola. Em relação à questão que você propõe, Bia, que é, nessa audiência pública, que nós possamos apresentar ideias, propostas, soluções, eu penso que essas ações são de múltiplas possibilidades e de múltiplas ações. Tem a política da questão da cultura da paz. É uma cultura que nós devemos difundir como uma coisa permanente na relação da escola. Precisamos debater isso, colocar isso como elemento estruturante das relações sociais e das relações escolares. Estamos aqui com os companheiros da Polícia Militar. Veja só, Bia. Em cinco dias, a Polícia Federal Brasileira prendeu 302 pessoas que estavam organizando atos, nos últimos dias, atos de violência contra a escola de forma organizada nesse subminho da web. Eu penso que lugar da polícia não é na escola. Ela pode fazer ronda, pode ter algum conflito na escola, ser chamada para interagir e tomar alguma decisão, com o apoio da diretora, com o apoio dos professores, dos alunos, dos pais, mas mais do que ação ostensiva na escola, é a ação de inteligência. A Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Federal, o Ministério da Justiça, todos esses devem estar integrados numa ação organizada, no sentido de pensar e antecipar os fatos e não esperar os fatos ocorrerem. Então, se há um papel a ser desempenhado pela segurança pública do Estado brasileiro, e falo de todos os seus entes, desde a Polícia Civil, da Polícia Municipal até a Polícia Federal, é usar da inteligência, antecipar, organizar, e ir para cima daqueles que nós sabemos que são grupos organizados e pequenos, não é a sociedade como um todo, é a minoria da minoria, e esses é possível ser pegos. Antecipar, prendê-los, julgá-los. Como disse hoje o ministro Flávio Dino, são 302 que vão responder por crimes de organização terrorista contra o Estado brasileiro. Então, essa me parece uma ação da Polícia, que acho que a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, juntamente com os outros órgãos de segurança, devem e precisam debater, não só a questão das escolas, mas outras formas de violência na sociedade. Penso que a discussão em torno da educação, dessa questão da violência, passa necessariamente por uma questão que muitas vezes passa ao largo do debate, que você, Bia, conhece um bem, e eu conheço muito bem, que é o problema da valorização dos trabalhadores de educação. Não existe educação, não existe espaço escolar, não existe cultura de paz, não existe relações de construção de uma educação de qualidade, se nós não tivermos, nesse espaço escolar, pessoas valorizadas, pessoas comprometidas com o projeto político-pedagógico, pessoas comprometidas com os seus alunos, comprometidas com as famílias que frequentam aquela unidade escolar, não como um cliente, não como uma pessoa que está passando ali por acaso, é uma pessoa que ficará, famílias e alunos e pais, durante 15, 20 anos numa escola. Portanto, não é temporário, é um processo longo de experiência de vida e de grandes contradições, porque aprender reflete a crise permanente das relações da construção do saber. e é justamente nesse espaço que nós estamos sendo atacados e sendo destruídos os valores das relações de trabalho. Aqui em Minas Gerais, por exemplo, como é que esse atual governo vê as relações de trabalho no interior das escolas públicas? Como é que a vida de uma escola onde terceiriza quase todos da sua instituição, do porteiro ao professor, e que não tem nenhum projeto estratégico, organizado, cotidiano, para pensar a escola, pensar o projeto político-pedagógico, pensar com a família, com o aluno, com todos os movimentos em torno e dentro da escola? Eu sou de uma época, e acho que alguns de vocês são, que eu chegava em uma escola que eu estudava, em um colégio público estadual, o porteiro estava lá há 20 anos, há 30 anos, sabia o nome da minha mãe e do meu pai, quem eram os meus irmãos, de onde eu morava, de onde eu vinha. O porteiro, o porteiro, que eram dois, três que ficavam naquela escola. Eu passava pela portaria, estava lá o disciplinário dentro da escola, pessoas que ajudavam a auxiliar, estavam lá os psicólogos, estavam lá outras pessoas. O que aconteceu com a escola, Bia? Terceirizado tudo, precarizaram tudo, precarizaram inclusive o trabalho do próprio professor, que é, em última instância, aquele que vai conduzir o processo de ensino-aprendizagem. Aí dizem, por que tem violência na escola? Porque o Estado, o Estado, na sua essência, e o setor privado, na sua essência também, porque querem ganhar dinheiro e lucro através do conceito de reduzir custos. No Estado, o ajuste fiscal e na escola privada, reduzir custos para poder demitir, terceirizar, precarizar, e ninguém sabe o que está acontecendo. Hoje tem o João na portaria, amanhã tem o José, depois, amanhã, o Pedro, e ninguém sabe quem é, nada como nada. Então, Bia, sei que o tempo aqui já passou. Teria muitas coisas aqui a falar, a reflexão, ou das reflexões que estamos fazendo, mas queria destacar esse elemento central de que nós não teremos paz e cultura de paz nas escolas, não teremos condições de enfrentar na dimensão colocada para a sociedade brasileira, nem os fascistas que atumam por aí, que tentam impor o medo à sociedade, se nós não tivermos valorização dos trabalhadores que estão dentro da escola. Isso, para mim, é um elemento central desse debate. Ou tratamos isso, ou não estamos tratando a educação na dimensão que ela precisa ser tratada. Então, queria deixar essas pequenas reflexões. Esse é um debate amplo. Não temos feito outra coisa a não ser debater nos últimos dias esse assunto, mas podemos depois contribuir, mandar algumas observações que nós estamos fazendo também no âmbito nacional. Só um exemplo. Estava em Cuiabá, antes de ontem, onde estava lá a escola, as escolas privadas, chamaram o Clube de Tiros da cidade, esse Clube de Tiros, para resolver o problema da escola. Aí fizeram, colocaram o vídeo das crianças sendo assassinadas, pegaram professores e auxiliares de educação. Vou mostrar aqui como foi a morte da pessoa, machadada na cabeça, aquele terror que foi. E colocando o seguinte, a única saída que nós temos é tomar a decisão de enfrentar. Aí falam para o professor, se você estivesse com o lápis na mão, o que você faria? Tipo assim, transformar o lápis em uma arma. E essa é a mensagem que esse pessoal está dando para a sociedade. Imediatamente estávamos lá, fizemos uma reunião com o pessoal do sindicato, das escolas, e tomamos uma medida totalmente contrária a essa. Então, é preciso fazer acordos entre setores privados, SINEPs, governo de Estado, anunciar, porque tem governadores de Estado que estão procurando a solução, sabe como? Aumentar policiamento, armamento, catraca, tudo isso que não resolve o problema. Então, eu queria dizer que é preciso também nós, que temos responsabilidade, buscar os outros, mesmo que pensem diferente de nós, para tentar construir uma relação e buscar uma saída que seja coletiva e seja organizada pela sociedade. Parabéns pela audiência pública, obrigado pelo convite, e, daqui a pouco, vou ficar mais um pouco, mas vou buscar minha filha, porque é resistência de luta também no local da escola. Obrigado. Obrigada, Gilson, pela presença e participação conosco. Eu vou passar as considerações agora. Pode ser, Giovana? Pode. Giovana, que é analista, inspetora, com função da inspeção escolar. Então, está aí no cotidiano das nossas escolas também. E a Giovana é da Associação Mineira de Inspetores Escolares. Bem-vinda com a palavra. Te agradeço a gentileza. E, em sequência, duas audiências públicas seguidas. A Giovana esteve conosco ontem, assim como a Denise, assim como o Fernando. Estávamos todos em audiência ontem, que era um outro assunto. Mas agradeço. Duas vezes seguidas aqui conosco. Giovana, obrigada. Com você a palavra. Eu que agradeço. Eu tenho material para passar. Já está passando. Muito bom. Eu vou cumprimentar a todos que aqui estão hoje, na pessoa da Beatriz Serqueira. Dizer que eu cronometrei todas as falas até agora, vendo se sobrava algum minutinho para, na hora da minha vez, eu pegar, mas, infelizmente, não sobrou nenhum. Nunca sobra. Mas eu vou tentar passar bem rapidinho. E eu achei oportuno, porque, como pedagoga, sou pedagoga, atualmente atuo na Secretaria de Estado de Educação como analista educacional, e dirijo o sindicato... O sindicato, não, a Associação Mineira dos Inspetores Escolares. Eu fiz um material, como pedagoga. Pode passar, por gentileza. Não dá para ler, que dó. Essa professora é a Thelma Vinha. Talvez a Débora conheça. Ela é pedagoga, professora da Unicamp. Ela faz um trabalho extenso e há bastante tempo sobre a violência na escola. Então, eu já... Isabela está aqui. Eu já digo para a Isabela conhecer o trabalho da professora Thelma, que ela tem muitas dicas a nos dar em relação à violência na escola. Inclusive, convidá-la para falar para nós, que é uma pessoa excepcional. Então, aí tem o currículo dela. Ela é pedagoga. É até estranho, não é? É um pedagogo falar de educação. É a coisa mais estranha que tem na vida. Mas, enfim, acontece. Então, ela é pedagoga, doutora em educação, etc., etc. Bom, pode passar, por gentileza. A violência na escola é diferente da violência no ponto de um ônibus. Por quê? Exatamente pelo que a Débora falou. A escola tem laços. É a minha escola, o meu professor, a minha turma. Eu crio laços, eu crio história, lastro. Eu tenho que voltar para ela quando acontece a violência. O ponto de um ônibus, não. É desastroso, dói, é terrível. Mas eu nem preciso voltar naquele ponto de um ônibus, eu não preciso passar por ali, eu não preciso nunca mais voltar ali. E a escola, não, eu preciso voltar. A escola, eu me construo enquanto identidade, enquanto pessoa. Pode passar, por gentileza. Aquela professora, a Sandra Pereira, quando ela conseguiu tirar a faca da mão do menino, imediatamente ela tirou a máscara. Por quê? Eu não reconheci. Na minha cabeça, não era possível ser um aluno nosso, diz a professora, que ajudou a conter o agressor. Nenhum de nós, gente, nenhum de nós é capaz de achar que é um aluno nosso. Porque a escola, como diz a Débora, é o lugar do afeto, é o lugar das lembranças. E esse aluno, não sei se vocês ficaram sabendo, tinha um mês que ele tinha ingressado nessa escola, ele não era, de fato, aluno na escola. Pode passar, por gentileza. Então, a violência na escola é igual àquele movimento da água que está sendo feita ali, quando você atira a pedra. Impactos negativos da violência extrema potencializados. Efeitos nos diversos grupos que constituem a escola, na comunidade, no entorno, na cidade, nas demais escolas, na rede. Por isso que hoje a secretaria está fazendo esse... está parando o dia de hoje para combater a violência na escola, porque afeta a todos, é uma rede. Pode passar, por gentileza. Então, a professora faz o mapeamento dos ataques da violência extrema nas escolas. É superinteressante esse trabalho dela. Pode passar, dez minutos não são suficientes. Bom, pode. Então, até o final de março de 2023, ela faz esse acompanhamento. O primeiro caso ocorreu na Bahia, em 2002, já são 21 anos, são 22 ataques, são 15 estudantes e 10 ex-estudantes. Em três casos, agiram em duplas. São 23 escolas, 12 estaduais, sete municipais, uma cívico-militar e quatro particulares. Eu acho isso de uma importância, sabe, Beatriz? A gente precisa mapear, a gente precisa mapear. As vítimas fatais. São 35, são 23 estudantes, cinco professoras, dois profissionais da educação e cinco atiradores. Esse caso que aconteceu na Bahia, não sei se vocês lembram, teve um depoimento de uma cantineira. A hora que eles cercaram o menino e pegaram o menino, ela falou assim, mas como, você ia me matar? Ele falou, não, tia, você não. A cantineira ele não ia matar, não. Mas ele não pode matar ninguém, gente. Não é para matar ninguém na escola. Não é isso? Ninguém pode morrer. Pode passar, por gentileza. Aí tem a linha do tempo, demonstrando que o primeiro caso foi em 2002, em Salvador, e os nove últimos casos foram de 2018 a 2021. Quer dizer, houve uma potencialização. O Gilson já deixou claro por quê. Obviamente, a gente teve aí alguém na presidência potencializando ao máximo a questão da violência, a venda de armas, etc., etc. Pode passar, por gentileza. Então, olha, doze utilizaram armas de fogo, seis tinham a arma em casa. A disponibilidade de armas favorece esse tipo de crime e aumenta a letalidade. Imaginem vocês se essas armas potentes que dão não sei quantos tiros, eu não faço ideia, mas se cai na mão de um menino desse e entra dentro da escola. Realengo, 2011, Rio de Janeiro, 13 mortes. Suzano, 2019, São Paulo, nove mortes. Número de licenças para uso de armas aumentou 473% em quatro anos. Então, quer dizer, nós estamos aí com uma bomba relógio. Se a gente não começar a pensar nas estratégias, pode passar, por gentileza. O que está acontecendo com a escola? Tem a ver com o IDEB? Tem a ver com a ocorrência de violência? Infraestrutura física? Recursos humanos? Não há, gente. Não há nada que indique o porquê ser uma determinada escola e não outra. Isso são os estudos da professora, estudos que são antigos e ela vem fazendo, desde que aconteceram no dia 20 de 4 de 1999, o primeiro ataque nos Estados Unidos. Ela vem fazendo esses estudos. Bom, aí tem o perfil, ela consegue traçar um perfil. O mais novo tinha 10 anos. O mais velho, ex-aluno, tinha 25 anos. Sempre são os meninos. Por que será? Masculinidade tóxica. Por que será? São brancos. Gosto pela violência e culto às armas. Busca por ser valor, reconhecimento para um determinado público. Aí tem essas questões. Isolamento social, valores e concepções opressoras, masculinidade tóxica, machismo, misoginia, homofobia, LGBTfobia, racismo, xenofobia. E por aí vai. Alguns abandonam a escola, porque a escola ainda salva, gente. A escola ainda salva. Se ele não abandonou a escola, ele ainda consegue ser salvo. Dos três que falaram anteriormente a mim, dois citaram as lembranças. A Débora falou assim, lembranças de professor. O Gilson falou assim, eu sou de uma época. Não foi isso? Então, a gente vive uma época de escola mínima. Escola, estado mínimo, não tem? Agora tem a escola mínima. Quer dizer, o Gil se estudou numa época que tinha orientador educacional, tinha supervisor de ensino, tinha inspetor escolar. Agora, os bancos, os institutos usaram a nossa teoria, pegaram Marx, divisão social do trabalho, e falou assim, isso está errado, tire esse povo da escola. Esse povo atrapalha o cotidiano da escola. Mas eu sentei no banco de uma orientadora educacional quando eu tinha 15 anos e pedi, pelo amor de Deus, para ela falar qual era o meu problema, para me ajudar. Aposto que Beatriz já sentou com uma supervisora de ensino enquanto professora e falou, olha aqui, essa turma não está dando certo, me dá uma estratégia melhor para eu trabalhar. E também o inspetor da educação, gente. Quantos de nós aqui não teve a vida, digo educadores, a vida olhada, o patrimônio, profissional, olhado por um inspetor escolar, ou o patrimônio do aluno, também olhado e avaliado por um inspetor escolar. Bom, mas pode passar. Isso aí foi apenas um... É uma lembrança. É, é uma lembrança. Então, olha aí. Além do planejamento, há duas importantes características. A escola como palco de sofrimento para esses autores, Débora falou disso, o Gilson falou, o defensor também, exclusão, castigo de véspera, bullying. Aí ela cita os exemplos. O Morro do Chapéu, Goiânia e Sobral foram exatamente isso. Adolescentes que são usuários de subculturas extremistas, articulação com comunidades mórbidas, chans, fóruns online, deep web. Antigamente... Ah, desculpa. Tá. É, tem que falar passar, a palavrinha, não é? É, olha lá. Adolescentes que são usuários de subculturas extremistas. Então, tem lá as articulações com comunidades mórbidas, deep web, que há poucos anos... Existia há poucos anos, mas existe ainda, mas nem é mais um problema, porque agora está na superfície da internet. Atualmente, você encontra Instagram, TikTok, TikTok, WhatsApp, Telegram, essa cultura mórbida, essa comunidade. Pode passar, por gentileza. Imersão em discurso de ódio, homofobia, discriminação racial, social, religiosa e de gênero. Agora, esses slides que vou passar... Pode passar, por gentileza. É um conjunto de slides que eu não vou passar, eu vou passar rápido, vou pedir para passar rápido. É mostrando essa imersão do ódio. Onde estão esses meninos? Eles estão dizendo as coisas. Por isso que o Gilson falou, e eu ia concordar com o Gilson, da inteligência da polícia, eu acho que é extremamente importante a inteligência da polícia, a inteligência a ser usada. Não é a força, não é a presença física, é a inteligência dela sendo usada para capturar essas ocorrências aí na internet. Então, pode passar, por gentileza, que aí... Jogos online... Pode passar, por gentileza. Passou? Computação. Como é que funciona essa computação? Jogos online, Roblox, eu não sei os nomes, não, não é, gente? Chat de conversa, de games. Os meninos, eles jogam online. E, nesse jogo online, esses caras dessas comunidades, esses bandidos dessas comunidades, eles ficam lá percebendo os meninos. Qual é aquele que fala uma palavra, que pode ser cooptado por uma comunidade? O menino fala lá, seu viado. Aí ele fala, pô, isso aqui pode vir para a minha comunidade de homofobia. Ah, seu paraibano, esse aí pode vir para a minha comunidade de xenofobia. Os meninos são capturados. Eu acho que quando o Lula, coitado, teve o azar de falar do problema dos jogos, que os jogos causam, e não existem estudos de fato, que os jogos em si causam esse problema, mas estar jogando, tem toda uma comunidade em torno, captando esses meninos para essas outras comunidades que acabam transformando os nossos jovens nisso que nós estamos presenciando. Aí tem o tal do discorde, essa comunidade no discorde. Essa comunidade, gente, é um perigo. Isso é um... Sei lá o que dizer sobre isso, mas pode passar, por gentileza. Então, aí eu tenho um depoimento aí no cantinho, não sei se dá para ler, o menino, eu pareço um bicho preso todos os dias no quarto escuro ouvindo música, só boiando no meu pensamento. São esses meninos que são capturados, gente. Não é nenhum menino que lê poesia, não é nenhum menino que vai ao cinema, que faz uma luta corporal, que tem uma pracinha no bairro dele, que ele pode socializar. Não, são esses meninos aí do submundo. Pode passar, por gentileza, que eu quero ir para as opiniões, as sugestões. Pode passar, por gentileza. Eles são... Idolatram terroristas e extremistas. Por que o dia 20 do 4 é importante? Exatamente. Eles, inclusive, usam os nomes... Antigamente divulgavam, eles usavam os nomes como avatar, os nomes daqueles que cometiam os ataques. Então, outros aspectos... Pode passar, por gentileza. Eles buscam notoria da... Não, pode passar, por gentileza. Buscam notoriedade, ser famosos, efeito contágio, repercussão na mídia de um massacre, aí os outros querem fazer, cobertura jornalística, copycat, que é quando a cobertura da mídia sobre o ataque norteia um sujeito mais problemático. Pode passar, por gentileza. Bom, pode passar, porque senão a gente não dá conta. Então, para onde estamos direcionando as nossas ações? Nós já falamos sobre isso, já teve uma audiência pública sobre isso. Levantamento das ações do Estado para o enfrentamento dos problemas. Foco na segurança, saúde, transtorno mental, um profissional na escola para convivência, conflitos. Câmaras, detectores de metal, mídias adotadas por Estado, lá nos Estados Unidos. Aumento da segurança e eficácia. Nos Estados Unidos, armas mais adoção de medidas de segurança. Este ano, este ano de 2023, até o final de março, ocorreram 12 tiroteios em escolas. Estudo ao longo de 23 anos de políticas de segurança nos Estados Unidos. A presença da polícia armada em escolas não previne ataque violento. Piora a qualidade do clima escolar, situação de medo e insegurança. Estudantes negros são os que mais sofrem. Escolas sem policiamento têm aproximadamente 3% menos crimes e problemas disciplinares do que as escolas com os policiais. Queremos a inteligência policial, não queremos a presença da polícia. Pode passar, por gentileza. Brasil, ataques na escola cívico-militar em Barreira, na Bahia, em 2002. E são o que a gente está pensando. Verba na educação? Segurança externa e proteção à escola? A escola deve ser aberta à comunidade? Sanção de segurança? Desculpa, sensação de segurança, mas tem que ser temporário e não policial dentro da escola. Botão de pânico, análise de pontos mais vulneráveis. Ela mostra nos estudos dela, gente, que a polícia na escola potencializa aqueles meninos que são... Naturalmente, naturalmente, não existe. que já estão mais potencializados para a violência. E ela causa um terror naqueles meninos que são mais sensíveis às questões da violência. Pode passar, por gentileza. Então, sobre a contratação de psicólogos. A única fala que eu escutei na audiência que a Bia fez sobre isso foi a fala da Bia. A atuação deve ser escolar e não clínica ou de tratamento, mas sim a elaboração de ações coletivas e encaminhando casos graves para atendimento externo à escola. Deve atuar juntamente às áreas da saúde, da assistência social, dos direitos humanos e da justiça, sempre considerando o contexto e o projeto político-pedagógico. É importante que haja expansão e fortalecimento da rede de atendimento psicossocial, ampliando o serviço de saúde mental e de proteção social básica. Crase especial CREAS. Muitos dos problemas são decorrentes da vulnerabilidade, da insegurança financeira, da ausência de espaços na comunidade, por aí vai. Pode passar, por gentileza. As questões relacionadas aos ataques violentos às escolas são complexas e precisam repensar se o foco... Bom, são complexas e é preciso repensar se o foco estivesse quase exclusivamente em segurança e o atendimento psicológico. É preciso pensar se o foco está nessas duas questões. São jovens isolados socialmente, com vivências negativas na escola, gosto pela violência, culto às armas, pertencentes a comunidades mórbitas que ampliam o ressentimento e o ódio. Reflexões. Em que ações propostas mudarão tais discursos, valores e concepções? Como contribuir para mudar a cultura das violências, promover o desenvolvimento valorético das competências sociomorais, emocionais e da cidadania? E como construir um clima coletivo, positivo, promotor da saúde mental? Pode passar, por gentileza. Olhar para a escola. A principal... Às vezes, quando acontece um ataque, a gente fica muito preocupado em prender, em pensar quem é que atacou, mas a gente não olha quem foi atacado. Quem foi atacado foi a escola. A escola pode ser cenário de violência, mas também é um espaço privilegiado de prevenção de violência, agressões e para a promoção do bem-estar e de convivência democrática. Atuar em busca de significado positivo, pertencimento... Desculpa, pode passar, por gentileza. Políticas públicas na área da convivência escolar, democrática e cidadã, intencionalidade, promoção, prevenção, atenção, acompanhamento. A Débora citou Medellín. Outros países também possuem políticas públicas para a prevenção de violência. Chile, Colômbia, Espanha. Aqui é porque eu estava sem lente de contato. Então, vamos lá. Cultura do diálogo, implantação de espaços institucionais para participação e resolução de conflitos, conflitos coletivos, conflitos privados, violência, bullying, tudo tem procedimento para isso. A escola é o lugar da violência, mas ela também é o lugar da solução da violência. Eu adorei o Gilson dividir a escola nesses três campos, na escola, da escola e a escola. Mapeando as relações, diretor de turma, rodas de diálogo, formação e por aí vai. Tem uma infinidade de contribuições que a professora traz para nós e nós podemos acompanhar. Esse material vai ficar disponível. Eu só quero finalizar aqui. Algumas propostas. Bom, eu quero só finalizar. Desculpa, pode passar. Pode passando. Tem um material, tem bastante coisa interessante. Sabe, Isabela? Bastante coisa que a gente pode tomar como exemplo, que a gente pode construir junto. Pode passar, por gentileza. E aí, Bia, eu quero que você defenda, eu quero te pedir, eu voltei em você, viu, Bia? Aí, olha, Macaé, eu confessei, mas fiz campanha para Macaé, no nosso grupo, para a Bia e para mais pessoas aí. Eu quero que você defenda, que você defenda uma escola que não seja mínima. A gente precisa ter, como diz o Gilson, o porteiro que está lá há bastante tempo e conhece todo mundo. A gente precisa ter profissionais que não estão na escola, desesperados, tentando terminar o serviço, porque no outro turno não tem quem faça. A Isabela está aqui, ela pode até fazer a defesa do governo e achar que tem muita gente na escola, mas não tem. Não tem. O menino está lá, precisando ser ouvido, precisando ser acarinhado. O profissional não está dando conta. As especialistas que, desde a lei 15.293, acabou o supervisor, acabou o orientador, virou uma coisa só, elas não conseguem fazer uma coisa só, gente. E vou falar com você, Bia, se a gente não fizer a defesa dos especialistas, do artigo 64, e pôs o povo todo para dentro da escola de novo, porque nós estudamos e a nossa escola dava certo, nós estudamos nessa escola, todos aqui estudaram, todos nós estudamos em escola que tinha o supervisor, o orientador, o espetor, e agora a escola é mínima, não tem ninguém. Se a gente não pôs o povo para dentro, as fundações bancárias vão pôr, viu, Gilson? Porque eles estão doidos para pôr, porque eles querem mentes e corações. Unibanco, tem um projeto de lei, viu, Bia, no Rio de Janeiro, encabeçado pelo, aquele que foi presidente lá, deputado presidente lá, o Maia, Rodrigo Maia, tem um projeto de lei do Rodrigo Maia, no Rio de Janeiro, autorizando as fundações bancárias a contratar os especialistas de educação. Vamos contratar nós do governo, vamos formar esse povo, não é a Annalise que trabalha na faculdade, vamos formar esse povo com capacidade suficiente de devolver à escola essa saudade que a Débora citou e que o Gilson lembrou também, gente, da escola ser esse lugar gostoso, esse lugar bom, saudável e seguro para as nossas crianças. Então, assim, aqui eu deixo o meu apelo para a gente acabar com essa escola mínima, abaixo a escola mínima, abaixo a escola enxuta e que tenhamos os profissionais do artigo 64 dentro dessas escolas. E os ASBs também, viu, gente, porque tem muito menino que se confidencia com a ASB, tem muito menino que chora as pitanguinhas dele lá com os ASBs. O ASB em Minas Gerais faz um papel excepcional. Obrigada, viu, gente. Giovana, nós é que agradecemos sua presença, participação conosco, parceira já da Comissão aqui de Educação. Gilson, muito obrigada pela presença e participação da CONTEA também. Toda essa apresentação da Giovana fica disponível no site da Assembleia com todos esses estudos para que todos possam ter acesso. Então, muito obrigada. Eu vou passar agora as contribuições da Célia. A Célia é professora da Rede Estadual. Sua lotação é Betim, não é, Célia? Me fugiu a memória o nome da escola. Escola Estadual João Guimarães Rosa. Ah, do João Guimarães Rosa. Exatamente. Então, bem-vinda. Quero muito te agradecer, porque a Célia aceitou o nosso convite bem rapidinho, que foi... Não tivemos muito tempo, mas prontamente aceitou, se deslocou de Betim, está aqui conosco. Então, quero te agradecer a presença e te passar a palavra para as suas contribuições. Obrigada. Obrigada. Na pessoa da Bia, eu saúdo todos os presentes. Muito obrigado pelo espaço. Acho que a gente, hoje na escola, precisa desse espaço. Desculpa se eu me comovo um pouco, mas é para dizer que o espaço, o lugar não está fácil. João Guimarães é uma das escolas que foi para a mídia. No dia 6 de abril, foi encontrada uma pichação no banheiro feminino, dizendo que me aguardem, dia 20 de dia do 4, o massacre, eu estarei aqui. E não tem sido um espaço fácil de conviver. E uma coisa que a gente tem visto muito é que a gente fala do aluno, fala da comunidade escolar, mas o professor, que nessa história toda está sendo um grande pivô, ele está sendo esquecido. Ele está esquecido. E aí eu trouxe algumas anotações, aí lembrando, quando a gente fala de ataque em escola, lembra a professora Ré, ela é de Anaúba, a heroína que salvou vários alunos. Há poucas semanas, a Elizabeth Tenreiro, em São Paulo, uma pessoa que acredita, que acreditava no poder da educação, por isso ela voltou para a escola. E eu ouvindo tudo aqui hoje, estava lembrando, a gente não quer ser super-herói. A gente quer ser aquela pessoa, como todo mundo, que sai de casa de manhã, vai para o seu local de trabalho, executa ali o que acredita e pode voltar para casa, sem medo. A gente não está conseguindo fazer isso tão tranquilamente. Então, a gente não quer ser super-herói. Nós, na escola, somos psicólogos sem formação. Na escola, a gente tem que ser mediador sem formação. Na escola, a gente tem que ser um monte de coisa sem tempo e sem formação. Então, na hora que você fala que a escola mínima hoje existe, ela existe sim. Porque a gente precisa, muitas vezes, ter tempo para tratar de uma série de coisas e a gente não tem esse tempo. A gente precisa de um profissional que nos auxilia, a gente não tem esse profissional, porque o pedagogo que está na escola, ele tem que fazer 30 mil coisas e não consegue, muitas vezes, fazer o que ele gostaria de fazer, que é esse trabalho de apoio. A gente não tem mais o orientador e quantos alunos nossos estão desorientados de verdade. Quando a gente fala da segurança, eu tenho muito respeito pela polícia. Pensei várias vezes, inclusive, de seguir a carreira militar ou até a polícia civil, porque eu acredito nisso. Mas, lá no Icaiveira, que é a periferia de Betim, é um bairro que é metade Betim, metade contagem, os meninos olham para a polícia muito mais com medo do que com segurança. Porque eles estão em um lugar em que muitos deles são olhados com desconfiança, infelizmente. Então, a polícia na escola, e a gente viu isso nesses dias, alguns olham, como foi dito agora, depois do vídeo, olham com um certo medo o que eles estão fazendo aqui, olham com desconfiança e alguns até olham com tranquilidade. E o que a gente tem visto nesses dias pais que estão deixando os meninos irem na escola porque tem uma prova para fazer e, na hora que termina o horário da prova, estão na escola para buscar, porque estão com medo. Ah, é fake news? Ok. Mas, lá em São Paulo, a Elisabeth Tenreiro teria deixado de trabalhar por uma fake news que alguém disse, olha, tem um garoto que disse que hoje vem aqui na escola? Ela teria ido. Quantos professores, nessas últimas semanas, foram trabalhar com os alunos dizendo, fulano disse que hoje vai trazer a faca para a escola. Fulano disse hoje que está com medo, que está trazendo alguma coisa para se defender. E muitos alunos foram à escola levando uma série de coisas para se defender. E a gente vai. Quantos alunos me perguntaram, professora, dia 20 vai ter aula? Vai. Eu estava hoje na escola, hoje de manhã. e a gente tinha menos de 20% dos alunos na escola. E muitos falaram, não venham não, professora. Eu não vou correr esse risco. E a gente estava lá hoje confiando que conseguiríamos fazer o nosso trabalho, como fizemos, e poderíamos voltar para casa. Graças a Deus, eu pude chegar em casa hoje. Mas quantos nossos colegas, e a gente está vendo isso, estão sofrendo mentalmente nesse período. Porque, apesar de não ter um novo caso de morte nesse período, nesses últimos dias, depois do caso de São Paulo e de Goiás, esses últimos casos que foram noticiados, a agressão ao professor dentro da escola, ela continua. E isso é uma coisa que a gente tem medo. real. Porque um aluno nos responder de forma agressiva porque não gostou da nota que ele teve, isso acontece. Infelizmente. E muitas das vezes, quando a gente vai tentar conversar com um aluno, quando tem essa brecha de tentar e conseguir conversar com o aluno, a gente descobre que ele tem, na verdade, uma série de situações em casa que estão precisando de resolução, que está pedindo socorro. e quando a gente pede o apoio, tem casos vários de alunos nossos que a gente olha para o menino e fala assim, gente, mas esse menino tem um acompanhamento médico? Aí você procura a família. Ah, eu marquei no posto. Tem uma consulta marcada desde o ano passado, passado, mas até hoje não tem um psiquiatra para dar o laudo para ele. O médico, o médico, falou, precisa fazer o acompanhamento. Ele tem mesmo alguns sintomas que talvez, mas esse laudo nunca chega. Esse menino não tem o acompanhamento. Se ele não tiver o laudo, ele não tem um remédio que vai ajudá-lo. Ele está na escola convivendo com os colegas. Essa é a escola mínima que nos preocupa. porque não é só o profissional dentro da escola. A gente precisa também de uma rede de saúde, inclusive, que nos ampare. Lá no Icaiveira, um pai que for buscar o atendimento, provavelmente vai precisar de um especialista que vai estar no centro de Betim. Não vai estar lá no Icaiveira. Sabe como é que uma pessoa sai do Icaiveira para ir para o centro de Betim? Eles pegam uma lotação que é chamada de poeirinha, que passa por uma estrada de terra que gasta mais de uma hora para chegar no centro de Betim. Essa lotação começa a rodar oito horas da manhã e para seis horas da tarde. Se ele precisar estar sete horas no posto para fazer uma consulta, ele vai chegar atrasado. Ele não vai conseguir consultar. A gente precisa dessa rede nos amparando, nos ajudando. O professor hoje na escola está tendo que fazer uma série de coisas que não são do professor. Eu esqueci de dizer qual era a minha formação. Eu sou professora de educação física e é um dos detalhes que a gente tem hoje na escola. Eu dou aula de educação física para quatro turmas do ensino fundamental, duas de sétimo, duas de oitava, eu dou oitava série, e dou aula de introdução ao mundo do trabalho e projeto de vida para o ensino médio. Eu me formei nisso, estou me virando, estou tentando fazer das tripas coração para dar para aqueles alunos que estão indo para a escola a melhor formação possível que eles possam ter. Inclusive, isso é uma dificuldade. eu gostaria de poder oferecer para eles muita coisa, mas a gente tem a limitação física. Na nossa escola, a internet quase não funciona. Eu vou trabalhar introdução ao mundo do trabalho com os meus alunos sem poder trabalhar com eles uma das coisas mais importantes hoje no mundo do trabalho, que é a tecnologia. Porque tem uma limitação física. E esses meninos estão lidando com isso. todo dia. Justifica? Não. Mas explica muito da violência que eles estão vivendo e que muitos vão responder de alguma forma. Então, o que a gente precisa hoje, além de tudo isso que foi colocado aqui, nossa, como eu me vi contemplada na apresentação que a Giovana fez, é de realmente uma escola que não seja tão mínima. ela precisa ser maior. Ela precisa ser maior. Não só dentro da escola, mas também fora. Porque a escola, a comunidade escolar, ela traz para dentro da escola uma série de coisas e ela recebe uma série e ela recebe uma série de coisas da escola. E se a gente não tem como ter um amparo para trabalhar isso tudo, a gente fica vendido com muita coisa que chega lá dentro. então, a gente precisa, assim, de uma rede maior de trabalho. E hoje eu comentava com a professora que eu dou carona, legal, a escola, hoje a gente vai ter uma estrutura legal lá, pelo que eles estão dizendo, vai ter a guarda municipal, a polícia militar, provavelmente, realmente estavam lá. Mas e daqui a uma semana? Um mês? Como é que vai estar essa situação? A gente vai estar de novo? Nós professores, os alunos e uma série de coisas rolando aí, muitas de fake news, com certeza, mas a gente só sabe que é fake news quando chega a data e não acontece nada. A gente não sabe que é coisa notícia, até que a coisa vira notícia. A gente vai estar à mercê disso daqui a um tempo, de novo? Então, a gente precisa muito que essa força-tarefa que está acontecendo hoje, lógico que ela não precisa acontecer todo dia, no tamanho que ela está sendo hoje. Mas esse empenho em função de uma escola, de uma educação, que realmente construa o conhecimento, construa um futuro para os nossos estudantes, aconteça no dia a dia. E não só porque, infelizmente, aconteceram alguns fatos extremos. A gente precisa disso todo dia. Essa estrutura precisa melhorar. para a gente ter tranquilidade e saúde mental para fazer na sala de aula aquilo que a gente mais quer, que é estar com os nossos alunos e construir com eles esse conhecimento. Não ter que ficar respondendo seu dia tal vai ter aula, mas se preocupar. Que dia que eu vou poder pensar na tua formatura, quando é que vai chegar a esse convite. E a nossa escola tem essa característica, graças a Deus, vários dos nossos professores, dos nossos colegas de trabalho, são ex-alunos. Vários professores ali são ex-alunos. Os pais colocam os seus filhos para estudar naquela escola. Então, a gente tem um filho, tem um neto. Então, é uma escola da comunidade. Tem uma construção. E a gente quer que isso continue e que cada vez mais a gente possa pensar, olha, aquele menino ali que hoje é procurador, que é um policial de alta patente, uma deputada, um deputado, um professor, aquele ali foi meu aluno lá naquela escola. A gente quer poder dizer isso. Mas a gente simplesmente hoje tem medo do que pode acontecer amanhã. Porque será que ele vai conseguir terminar esse ensino? Esse ensino médio, esse fundamental que ele está fazendo ali, pelas condições que ele está enfrentando no dia a dia? Será que esse professor que está ali, que está fazendo de tudo para dar uma boa aula, será que daqui a uns cinco anos ele vai continuar dentro da escola? será que ele vai conseguir continuar dentro da escola? Será que não vai ter escola para ele continuar trabalhando? Então, é um pouquinho daquilo que acho que é a nossa apreensão enquanto professor hoje na sala de aula, nas escolas, diante de tudo isso que a gente está vivendo nesses dias. Obrigada. Desculpa um pouquinho a emoção. Célia, muito obrigada pela sua presença e pela participação conosco. Nós vamos chamar uma mãe de aluno, Adriane, Aparecida Rodrigues. Adriane, ela tem filhos na rede estadual e na rede municipal. Adriane, eu vou te passar a palavra, então, para as suas considerações. Por favor. Mais pertinho. Pode puxar. Bom, boa noite. Está ligado. Está ligado? Está? Está. Bom, é muito intenso o que a gente está vivendo aqui hoje, o marco. Eu acho interessante a discussão. Anotei umas coisinhas aqui, prometo ser breve, e a minha posição de mãe e também eu sou ativista e educadora ambiental. Eu atuo como voluntária na escola que a Jamila estuda, da rede estadual. Eu faço oficinas de prantio, possibilito nesse contato das crianças com a natureza dentro da escola. Isso, aqui em Belo Horizonte. e as crianças, elas vivenciam na escola o segundo maior tempo da sua existência, depois da família. É natural que seja assim. E hoje a Jamila e a Mirella não puderam ir à escola porque eu não me senti segura para enviá-las, com muita tristeza, porque elas não gostam de faltar de jeito algum. Elas só faltam em casos de problemas de saúde que raramente têm. E é na escola que elas têm oportunidade de reconhecer a dignidade de cada criança que ela traz em si. E o tempo de ser criança ele não espera. Ele é hoje, é agora. Daqui a cinco anos a Jamila não é mais criança. Então, é por isso que é tão importante essa construção, essa discussão acerca da educação. E eu diria até que é mais do que urgente. E o que eu tenho sentido, eu estou atuando na escola da Jamila desde o ano passado, e a padronização das práticas pedagógicas, elas têm tirado das crianças as experiências miúdas da infância. As crianças estão sendo impedidas de serem crianças. Isso é muito triste, isso é trágico. Isso, para mim, isso é mortal, pelo que eu tenho acompanhado. Dentre eles, o mais importante que eu acredito que seja brincar e até mesmo o socializar. As crianças estão sendo impedidas de viver, ter essas vivências no ambiente escolar. E não é só na escola da Jamila e não, porque eu acompanho, a gente, tenho colegas também, educadores, tenho ambientalistas que também são professores nos grupos que a gente tem, e o discurso é um só. A gente tem vivenciado isso. e isso tem afetado a saúde mental em primeiro lugar. A gente tem casos de auto-extermínio, tentativa de auto-extermínio dentro da sala de aula. Inclusive, isso foi relatado aqui, se eu não me engano, até para a Ana Paula. Uma coleguinha da Jamila colocou a tesoura no pescoço dentro da sala. Sulto psicótico. Tem crianças, muitas crianças, fazendo uso de antidepressivos pesados. teve uma delas que a ambulância do SAMU pegou na escola e levou direto para o CESAM, que é aquele centro de referência de saúde mental. E a escola está de mãos atadas, porque a gente vai fazer o quê? O que o professor faz? O que o diretor faz? Uma situação dessas. E tem uma série de outras questões dentro desse sentido de padronização de práticas pedagógicas. entre elas, a educação física é escrita também. Os meninos ficam superansiosos querendo brincar e não podem. Eles têm 15 minutos para escolher se eles vão merendar, se eles vão no banheiro, se eles vão tomar água ou se eles vão brincar. Eu falo que eu acompanho o recreio dos meninos e ajudo, inclusive. Os meninos ficam loucos. Eles não sabem o que eles fazem. Eles encontram com as outras turmas, com os outros coleguinhas, eles querem brincar, mas aí tem que ir no banheiro. Vai no banheiro e tem uma fila. Aí eles desistem e voltam para trás. E outra coisa, pior, eles estão tentando... Falei mesmo da escola da Jamília. A Jamília vai... Ela tem acesso livre ao banheiro porque ela tem um laudo do urologista. Por quê? O professor entra na sala de aula e vira e fala, se quiser ir no banheiro, vocês vão agora, porque depois não vai mais. eles estão robotizando o aparelho urinário das crianças. Isso faz infecção urinária, gente. Criança, a energia deles, o sistema urinário deles é muito mais ativo do que o nosso. Eles precisam ir no banheiro. Ah, não, não pode ir, não. Eu falei mesmo assim, não, se a Jamília fizer xixi dentro da sala, eu vou baixar aí agora. É brincadeira um troço desse. Ah, vai no banheiro, chega lá, ah, não pode, não. Não vai poder ir no banheiro, não, tem que esperar. Eu estou passando na tereira no quarto, vocês vão ter que esperar. Tem professores, são excelentes professores. Admiro muito a luta. Minha mãe foi professora durante 35 anos e tudo. Mas, assim, há professores e professores. Inclusive, há professor, tem professor que no início do ano entrou dentro da sala e falou com os meninos. se vocês quiserem estudar bem, se não quiserem, o meu salário está na conta no final do mês, do mesmo jeito. Para um aluno, para uma criança escutar isso, ele vai pensar o quê? Eu sou importante ou não sou? Cabe reflexão. E outra questão também, que é unânime, reclamação entre os pais. Ouço muito também, a gente conversa bastante, o peso exorbitante da mochila das crianças. A Jamile leva para a escola cinco cadernos e cinco livros. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda 10% do seu peso, não mais do que isso. A Jamile está pesando quase 40 quilos, não é isso? Pois é, a mochila dela teria que pesar 4 quilos. Coloquei na balança ontem. A mochila dela está pesando 9,5 quilos. Você vê as crianças tortas, encarcadas para carregar a mochila. Agora, não seria prudente, correto, colocar um armário na sala para poder as crianças deixarem o livro, só levar para casa o livro que precisar? E outra observação importante também, no tempo que a minha mãe dava aula, foi minha professora também, existia só um livro, Miloca, Telec, Popoca. Hoje, é um livro para cada disciplina sobra livro, tem livro que o professor não usa. E aí? O professor entra dentro da sala o conteúdo do livro, o professor senta lá e vai para o celular assim, e as crianças que se virem com o livro. É essa a educação que nós queremos? Cabe reflexão? Será que lotar as crianças de livro? Qual é o valor disso aí? Não pode ir para o armário dentro da sala, porque a sala está lotada de alunos. Na sala da Jamile mesmo é esse espaço aqui, de uma carteira para a outra. É triste. Eu, como mãe, eu fico triste, porque eu não tive essa escola. A escola que eu tive, na hora do recreio, a gente saía correndo pela grama. Hoje em dia, está tudo cimentado. a taxa de permeabilidade do solo nas escolas é baixíssimo. As crianças não têm contato com a grama. Então, é uma observação que eu faço, que eu acho que atrapalha, que está... E eu faço um convite, eu acho que, para enriquecer mais o debate, há uma comissão com especialistas, psicólogos, com pediatras, visitem as nossas escolas, pode começar pela nossa, viu, Beatriz? Vai ser um prazer recebê-la. Começa pelas escolas a visitar, ouçam os profissionais, os diretores, eles não têm... Eu converso muito com o diretor da escola da Jamile, ele não tem muito o que fazer, porque acontece cada coisa dentro da escola, do ambiente escolar, que, às vezes, ele fica com a corda no pescoço. Eu me solidarizo com isso também, eu me coloco dos dois lados. o professor que é mal remunerado também, que é uma classe que precisa de valorização, nós sabemos que não tem. E, mais importante, e falo sempre nas nossas conversas na escola, que não tem como a escola se dissociar da sociedade onde ela está inserida, da comunidade onde ela está inserida. A estratégia de fazer de escola, presídio, não conectar a criança com a realidade onde ela vive, isso é um crime horroroso. A criança tem que saber, conhecer a região onde a escola está inserida, aliás, a educação ambiental prima isso aí. Então, para conectar, para saber dos problemas da região dela, para se sentir um cidadão, se sentir útil ali. e, por último, ouvir as crianças, porque as escolas são para elas, elas precisam ser ouvidas. E, no mais, é só isso. E me coloco à disposição como mãe o que eu puder contribuir. Muito obrigada. Adriane, nós que agradecemos. Eu passo agora as considerações da Isabela Cavalcante, a Isabela é subsecretária de Desenvolvimento e Educação Básica da Secretaria do Estado e Educação, aqui representando o secretário. Obrigada pela presença. Com a palavra para as suas considerações. Obrigada. Boa noite a todas e a todos. Em nome da deputada Beatriz, cumprimento a todos os presentes. Agradecemos a oportunidade do debate. A gente está aqui hoje muito mais para ouvir. Mas precisamos reforçar que é importante, sim, aprofundar a discussão. Nesse momento, a gente tomou algumas atitudes emergenciais, mas não posso deixar de dizer de tudo que a gente já vem fazendo também. O secretário apresentou na segunda-feira, não vou retomar tudo o que ele disse, ele já trouxe uma apresentação do que a gente tem feito, mas, especialmente, ao longo dessa semana, a gente tensificou algumas ações. No dia de hoje, em parceria com todas as instituições que compõem o núcleo interinstitucional citado pelo Dr. Luiz Renato, nós construímos uma ação coletiva entre as redes privadas e públicas, tanto a rede municipal quanto a rede estadual, promovendo um dia de acolhimento pela paz, com realização de algumas ações que a gente identificou que seriam importantes e que a gente já promove por meio do Escolas Acolhedoras, que já é um programa da subsecretaria desenvolvido nas escolas, e que a gente reforçou no dia de hoje, que seria importante ter em vista a grande repercussão, que tudo que surtiu na mídia nos últimos dias gerou. Então, desenvolvemos algumas ações com rodas de conversa, apresentações artísticas, a participação dessas instituições que estão nos apoiando, também visitando as escolas. A equipe da Secretaria de Educação esteve em diversas escolas. Antes de vir aqui, eu estava presente em escolas da nossa rede estadual acompanhando as ações. E tudo isso dentro do Programa de Convivência Democrática, que foi um programa também que o secretário citou na segunda-feira e que a gente segue intensificando as ações. É importante a gente dizer que esse programa hoje ele se estrutura em ações de três eixos, que é a educação em direitos humanos, prevenção e encaminhamento das violências nas escolas e uma resolução dialogada de conflitos. E aí, nesse sentido, a gente tem ampliado algumas parcerias que a gente já tem para garantir que essas ações continuem acontecendo, sejam reforçadas e alcancem o Estado como um todo. Nessa lógica, na próxima segunda-feira, nós vamos assinar a renovação do termo de cooperação técnica com o Ministério Público e o TJ em relação ao programa NOS, que trata da justiça restaurativa das nossas escolas e que abre uma possibilidade de ampliação. Hoje, a gente tem um número restrito de escolas, mas o termo também prevê agora uma ampliação que a gente está estudando em como promover a adesão das escolas nessa ação. Da mesma forma, nós fizemos também uma ampliação da parceria com a Defensoria Pública por meio do MESC, agora nós temos formação de analistas em todas as 47 regionais de ensino, e temos estreitado cada vez mais também os laços com a Polícia Militar, com a CEDESI, a CEDESI nos apoia por meio do CIMA, que a gente tem fomentado muito a utilização pelas escolas, é um sistema que prevê o acompanhamento de qualquer violação de direitos dos estudantes e que promove também uma articulação entre as redes no medida do encaminhamento desses estudantes para a rede de atendimento correta. E como, citando novamente, o doutor Luiz Renato falou da importância da atuação desses parceiros e da Polícia Militar, a gente também vem intensificando o apoio às ações da patrulha escolar, inclusive participando das formações que são feitas para esses profissionais que vão atuar nas escolas. além do núcleo interinstitucional que a gente já citou, na terça-feira a gente publicou um grupo de trabalho coordenado pela Secretaria de Educação para a criação de protocolos integrados de atuação e de fortalecimento da segurança nas escolas. Esse grupo de trabalho tem a participação prevista da Secretaria de Educação como coordenadora na presença dos representantes da Subsecretaria da Educação, da SEJUSP, da CEDESE, da Secretaria de Saúde, da Polícia Militar, da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros. E, além disso, prevê também a participação de membros ad hoc que vão poder participar da discussão em diversos momentos. Então, essa discussão vai se prolongar, a gente precisa tratar mais disso, prever quais outros protocolos e quais outras ações que a gente possa fazer, mas temos o tempo inteiro falado da importância dessa atuação em conjunto e em rede, entendendo que não é um problema só da escola, não é um problema da Polícia Militar, é um problema de toda a comunidade escolar e a gente precisa cada vez mais da aproximação dessa comunidade, das famílias, nesse acompanhamento do estudante e num diálogo muito próximo com a escola, porque a escola também não consegue ver tudo, a gente precisa da informação que a família traz, a gente precisa do apoio daquela comunidade escolar e de todos os envolvidos e de uma atuação efetiva de todos os profissionais da educação que também estão ali naquele espaço e que podem contribuir na construção dessas ações. Eu não vou me estender muito, a ideia hoje realmente era a gente poder ouvir e compartilhar, mas queria dizer dessas ações que a gente intensificou nos últimos dias e que a gente vai seguir com elas num compromisso pela promoção de uma cultura de paz nas nossas escolas e de prevenção às ações de violência. Obrigada, deputada, obrigada a todos os presentes. Tabela, nós que agradecemos a presença da secretaria conosco, é importante nesse processo de construção. Nós temos uma... Eu ia encaminhar para a nossa participação virtual, mas ela teve uma dificuldade aqui de conexão. Quando ela retornar, eu passo a palavra a ela, que é a presidenta do Simpro, Valéria Morato. Mas, enquanto isso, então, eu passo as considerações da análise. A análise de Jesus é coordenadora do Fórum Estadual Permanente de Educação de Minas Gerais. Seja bem-vinda com a palavra para as suas considerações. Olá. Tudo bem aí? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero dizer é que eu não vou agradecer porque, senão, gastam tempo. E eu preciso falar muita coisa. Depois eu agradeço. quando você pergunta, deputada Beatriz, que ações e que orientações, eu espero que aquilo que a gente produziu no FEPENG para trazer aqui hoje responda um pouco a essas questões. Primeiro, a palavra, né? Violência. Violência. essa que a gente passou séculos negando, fingindo que a gente não vê, fingindo que a tecnologia, os games, o cinema, a televisão, as músicas das pessoas pobres é que são as culpadas. Essa violência que tanto a gente nega agora está batendo na nossa cara. E a gente precisa reagir. Precisamos todos reagir. Não tem jeito de negar mais. Nas últimas semanas, grupos nas redes sociais estão em pânico. É um momento difícil que as nossas comunidades escolares estão vivendo, porém, é fundamental reconhecer que não se trata de um fenômeno da escola e nem um fenômeno na escola. As várias formas de violência, desde a violência doméstica, passando pelos preconceitos, chegando às falas e às ações de pessoas que ocupam altos cargos, não são geradas na escola. Ao contrário, elas chegam lá levadas por cada estudante, cada família, cada gestor, e elas encontram lá docentes que precisam passar tranquilidade, obrigado, querida, que precisam passar tranquilidade, segurança e conteúdo. Ainda tem o conteúdo, não é? Pois é. e precisa passar esse conteúdo sem deixar de estar atento a tudo que ocorre no entorno, conectado com o bairro, com o território, com as políticas públicas e também com a ausência das políticas públicas. o que em si é, na avaliação da gente no FEPENG, outra forma de violência. Há quem avalie que isso não seja função da pessoa docente. Na nossa avaliação no FEPENG, só será possível compartilhar conhecimento se houver reconhecimento dos sujeitos envolvidos. Se o estudante estiver com fome, se o estudante estiver vivendo abusos, se o estudante não enxerga bem, se ele não ouve bem, se o estudante não tem moradia, se ele não tem saúde, se ele não tem lazer, se ele não tem proteção, se ele for criança ou adolescente, eu não vou conseguir ensinar. Se ele não tiver trabalho, se ele for jovem ou adulto, eu não vou conseguir ensinar. se ele não tiver cuidados, se ele for idoso, eu não vou conseguir ensinar. Eu estou tentando explicar que tudo isso são formas de violência e que tudo isso é resultado de políticas públicas equivocadas, ineficazes, desarticuladas e pensadas sem que o sujeito a quem essas políticas se destinam sejam escutados. que ações? Nenhuma das que vêm sendo feitas até aqui, porque estas não surtiram nenhum efeito. Na nossa avaliação, a criação de redes de educação integral envolvendo educação, cultura, esporte, abastecimento, assistência social, segurança, né, dessas pessoas estudantes é fundamental. Entretanto, por que eu estou dizendo que nenhuma delas surtiu efeito? Porque as redes de educação integral são esvaziadas de sentido e de resultado se elas não entenderem, se elas não forem estendidas, se elas não trouxerem para dentro de si as famílias, as comunidades, se ela ficar na mão do docente e do agente cultural, ela não vai levar a lugar nenhum, assim como não tem levado. Não adianta se for assim na nossa avaliação, porque o FEPENG entende que não se dá combate efetivo, estrutural, potente a essa cultura de violência que se instaurou no mundo, porque isso não é uma questão da minha escola, não é uma questão do Brasil. não se cria uma cultura de vida, de solidariedade, de paz, de justiça social, se não se acreditar na implementação de política pública, e enquanto eu acredito, essa política pública precisa estar sendo implementada, mostrando que tem outro mundo que é possível, que é necessário e que é urgente. Na nossa avaliação, isso não é sonho, isso não é utopia, porque a gente acha que não adianta criar cultura de paz nas escolas. A escola não é uma ilha. Para nós, é uma concepção de mundo que a gente precisa lutar efetivamente, porque para combater esse fenômeno que está crescendo, são necessárias medidas do poder público contra a violência incitada, inclusive, por grupos online e figuras públicas. É inclusive, não é só. Quando eu ouço ou leio alguém dizendo que está assistindo estarrecido ao crescimento de ataques nas escolas, nas creches em todo o Brasil, eu entendo perfeitamente, porque desde 2002, já foram 22 atentados, entretanto, nós do FEPENG repetimos, a violência não é característica da escola, ela é característica da nossa sociedade. Nós entendemos que quando envolve criança e adolescente, isso produz tanta dor que parece inexplicável, e aí a gente sai caçando como é que resolve. nós sabemos que a gente precisa olhar com mais cautela quando esses ataques deixam de ser um fenômeno isolado e passam a se repetir. E a frequência deles tem ficado mais próxima. O que a gente pretende chamar a atenção aqui é que, assim como a violência contra a mulher não pode ser entendida como um fato isolado, mas sim quanto um fenômeno social relacionado ao patriarcado, assim como a violência contra as pessoas negras não pode ser descontextualizada e pensada sem compreender que essa violência vem desde o sequestro de pessoas lá em África para serem escravizadas e para gerar lucro para outras pessoas, assim como a violência contra as pessoas LGBTQIA+, não pode ser entendida sem que se entenda o medo do diferente e a busca pela consequente eliminação do diferente. isso acontece por causa de um padrão de comportamento supremacista que impõe a nossa forma de pensar. Isso acontece quando as pessoas saem para ter lazer e para ir ali assistir um jogo de futebol. Dependendo de quem ganhar e de quem perder, está julgada a moedinha de quem vai matar quem. Ah... assim como a violência contra as pessoas idosas, tá, não pode ser entendida sem a gente considerar que o nosso modelo econômico coloca essas pessoas como superadas, obsoletas, como descartáveis, porque elas agora são improdutivas. Assim como a violência contra os povos indígenas ainda é legitimada, ontem, né, ela ainda estava sendo legitimada, ainda havia os discursos de pra que mais terra, vindo daqueles que ainda não se cansaram de roubar a terra dos indígenas. Assim como a violência praticada por um adolescente de 13 anos na nossa leitura do FEPENG, que ataca mulheres e mata facadas, uma delas, não pode ser entendida se não lembrarmos que nos últimos quatro anos esse adolescente que era uma criança ouviu do representante máximo da república em nosso país a defesa e a exaltação dos atos de um torturador. Se a gente não lembrar que há seis anos essa criança que agora tem 13 viu homens brancos ricos conspirarem para dar um golpe em uma mulher. É uma prática que nossos meninos continuam tendo. A bola é minha se eu perder o jogo eu levo a bola. Isso não pode ser desassociado do supremacismo masculino branco porque é isso que as pesquisas indicam não só as da colega Vinha as de vários de nós. É só cada um que tiver essa curiosidade das pessoas que estão aí nos assistindo se dá o trabalho vai caso por caso olha o perfil físico das pessoas não tem uma mulher não tem um negro não tem um indígena não basta apenas a gente aumentar a segurança das escolas é preciso a gente encarar o crescente número de atentados extremamente violentos como uma preocupação central do país e realizar um trabalho sofisticado de inteligência para desmontar esse processo que vem acontecendo e a gente sabe que a polícia tem isso que a polícia pode fazer isso e agora se é possível nós sociedade estamos pedindo polícia usa o trabalho sofisticado que vocês têm de inteligência nós precisamos que esses grupos que estão aí defendendo práticas fascistas na nossa avaliação sejam impedidos e para isso a gente avalia que é preciso investir mais recursos para prevenção de crimes cibernéticos investir mais recursos para mapear grupos que organizam que incentivam que financiam e que praticam esses atos e que fazem tudo isso também com o discurso da violência e nesse contexto nós precisamos também avançar deputada e isso é outra ação que a gente propõe em mecanismos de controle da violência política nós sabemos que as situações de violência ocorridas nas escolas amedrontam estudantes mobilizam famílias e as fazem procurar as escolas para questionar sobre a segurança de seus filhos nós sabemos que essa violência ocorrida nas escolas levam muitas e muitas pessoas a se mobilizarem para entender para conversar para acolher nossas crianças e nossos adolescentes evidente né gente que tem também aí os oportunistas de plantão que estão querendo chamar atenção sobre si né e que aí ficam ganhando o like ao invés de se preocupar em parar de espalhar o pânico caminhando para finalizar nós vivemos nossa sociedade brasileira vivemos a violência de 700 mil vidas ceifadas por uma gestão que nos negou a segurança das vacinas na hora necessária e muitos de nós estamos nesse momento né vindos de adoecimentos vindos da perda de familiares de amigos de colegas e muitas pessoas familiares né das nossas crianças dos nossos adolescentes e muitas pessoas estudantes nossos jovens adultos idosos né lá da educação da EJA perderam seus empregos a violência que está todo mundo sentindo não é na escola e nem é da escola e na nossa leitura deputada aparatos violentos não acabam com a violência ao contrário eles contribuem para aumentar cada dia mais a violência contra a escola porque na nossa avaliação este é que é o objetivo desses grupos que atacam as escolas onde está o projeto de vida a perspectiva de futuro dos estudantes crianças e adolescentes a perspectiva de humanização da nossa sociedade o ataque na nossa avaliação é contra a escola porque se esgarça cada vez mais o tecido da relação família escola se esgarça cada vez mais o tecido da relação docente discente e esse esgarçamento faz com que se ganhe com que ganhe adesão projetos que são projetos como educação domiciliar escola militarizada e outros da mesma natureza privatista porque lá no fim do túnel a intencionalidade é essa você destrói a escola pública e privatiza quem aqui também quem está nos assistindo é cliente do Banco do Brasil olha o que já foi olha como foi se precarizando se precarizando se precarizando até que hoje você fala assim gente eu não vou por questão de princípio mas eu estou achando que Banco Privado deve ser melhor percebe? é a mesma coisa você precariza a escola você esgarça as relações você destrói a escola pública e aí depois você privatiza cada vez mais esse tipo de ataque contra a escola faz com que ganhe adesão projetos de operação tapa-buraco projetos paliativos antes a história era a violência está nas ruas vamos tirar as crianças das ruas olha é um raciocínio que foi construído durante décadas onde é que a violência está agora? ah então vamos tirar as crianças de lá vamos para a escola domiciliar faz com que ganhe adesão projeto um projeto de sociedade que acredita mesmo que existe a tal da mamadeira de piroca e que incentiva estudantes a desrespeitar seus professores incentiva eu estou aterrorizada mas eu não estou aterrorizada por aquilo que o efeito como é que é o nome? efeito contágio está passando o que está me aterrorizando e o que nós do FEPENG insistimos em dizer é que a violência não é na escola não é da escola e a gente insiste em dizer que repetir essa narrativa eu não sei quantos cartazes digitais nós recebemos na última semana de venha para a palestra da violência na escola venha para a palestra da violência da escola e a contra escola é isso que está nos aterrorizando as famílias estão com medo de levar seus filhos para estar conosco nas escolas crianças adolescentes e jovens estão aprendendo que a escola é o lugar onde elas podem ser mortas nós saímos do lugar onde as famílias deixam seus filhos porque sabem que estão lá em segurança para sermos o lugar onde é melhor não ir porque eu posso morrer lá são muitos os relatos de professores diretores que nos dizem que não levarão os filhos à escola que os pais disseram para eles que não levam para a escola e que deixam com a vizinha deixam com parente deixam lá na casa na comunidade como assim lá não acontece violência lá a criança pode ficar não pode ficar aí na escola daí uma outra ação que a gente pensa que pode ser pensada é se cessar a narrativa da escola como lugar da violência começar mesmo a discutir com as pessoas que a gente não vai fazer palestra sobre violência na escola nem da escola porque ela não é isso assim com isso sendo proliferado com esse discurso de escola como lugar da possível morte afasta-se cada vez mais a nossa sociedade em especial as pessoas que são excluídas historicamente daquilo que é função social da escola que é ensinar os conteúdos produzidos cientificamente tão necessários para a convivência humana emancipatória uma outra proposta que a gente traz deputadas encerrando minha fala é a leitura o estudo a divulgação do plano estadual de educação de Minas Gerais das deliberações da conferência estadual de educação de Minas Gerais que foram aprovadas por 639 municípios portanto 75% dos municípios de Minas Gerais porque lá tem várias propostas de ação várias orientações que são possibilidades não são passo a passo não são remédio salvador da pátria são possibilidades para cessar para barrar se não para impedir a destruição da escola pública que está sendo atacada por esse projeto que vê na escola pública a última barreira para que se consiga privatizar a possibilidade de futuro dos filhos das pessoas pobres desse país em nome do FEPENG agora eu posso agradeço muito o convite estamos sempre à disposição só antes eu preciso registrar aqui nós do FEPENG queremos integrar o núcleo interinstitucional de proteção escolar no estado de Minas Gerais nós não fomos convidados mas avaliamos que para aquilo que fomos criados é função nossa fazer parte desse núcleo agradeço obrigada Annalise nós defendemos a inclusão do FEPENG no núcleo foi o debate institucional que aconteceu aqui na assembleia na segunda-feira porque nós entendemos que um núcleo sem a sociedade organizada através da sua representação que é o FEPENG não fica adequado da mesma forma também nós defendemos que os trabalhadores representados pelo sindicato também fizessem parte porque são setores importantes e vou encaminhar que nós façamos isso agora por requerimento da comissão porque na segunda-feira quando da apresentação do núcleo nós já fizemos essa solicitação nós vamos reforçar como encaminhamento desta audiência eu vou passar agora as considerações do coronel da polícia militar Flávio Godinho que é diretor de operações da polícia militar de Minas Gerais que participam conosco agradeço a presença do senhor e te passo a palavra para suas considerações boa tarde a todos é um prazer muito grande a gente está aqui nesta data obrigado deputada por as deputadas por essa oportunidade na data de hoje hoje para mim aqui foi uma aula eu sei fazer polícia e aprendo com vocês educação e hoje aqui para mim os relatos eles foram espetaculares me faz ter uma reflexão até mesmo de uma passagem de Platão no livro A República do mito da caverna em que eu queria enxergar somente a sombra do que me era mostrado e não sair dessa caverna para enxergar a vida enxergar como as coisas são e Platão falava isso que a educação ela renova a educação ela faz uma sociedade bem melhor Célia eu queria primeiro falar de você eu conheço muito bem a sua realidade no Icaiveira e você é uma guerreira não tenho dúvida disso eu imagino o que você passa eu imagino quando você busca conhecimento para exercer uma atividade que às vezes não lhe dão condição de exercer mas você busca conhecimento quantas Célias nós nos temos no Estado não temos no Brasil que preocupam com o meu filho com o filho de várias pessoas que estão aqui e por diversas vezes as pessoas terceirizam essa educação a você né e senhores eu tenho filha duas filhas e não estudam no escola uma estuda no colégio de Tiradentes e a outra não estuda no colégio de Tiradentes ela foi para a aula eu falei com ela para ir a aula o coleguinha do lado dela ameaçou quatro alunas na sala de aula e ela foi para a aula porque eu acredito em vocês eu acredito na educação e eu acredito que hoje nós policiais militares teríamos condições de estar presentes na escola não para fazer educação para dar segurança para vocês hoje nós colocamos toda a nossa tropa na rua sabe para que a operação não foi uma resposta para as pessoas que insistem em provocar essa onda de terror mas é uma ação em respeito a nossa população as nossas crianças e a nossa comunidade escolar que precisam de segurança e harmonia para desempenhar o seu papel então tudo que nós fizemos hoje com mais de 12 mil policiais militares na rua com mais de 3 mil e 500 viaturas nas ruas nas escolas não foi atrás das pessoas que ameaçaram que fizeram fake news que literalmente como o professor Gilson disse né disseminaram o caos foi para garantir a segurança de vocês da área de educação para garantir a segurança da minha filha da sua filha dos nossos filhos e assim a gente vai continuar eu convido todos os senhores e senhoras para conhecer a formação pedagógica que os nossos policiais tem que trabalham com o proerte vá uma formatura do proerte participem de uma formatura do proerte em que os nossos militares faz parte da nossa vestimenta usar arma mas em momento nenhum aquele policial que está na sala de aula ele faz qualquer ilusão a arma de fogo ou cita qualquer coisa em função de arma de fogo ali ele faz uma docência de tirar aquelas pessoas de uma possibilidade de uma de um abraço de um traficante para que ele opte por usar drogas e não seguir o caminho que vocês ensinam todos os dias não temos intenção nenhuma de fazer da escola um local armado não é nossa intenção não é e nunca foi a nossa intenção é pedir a vocês que permitam que nós possamos participar desse processo porque eu vim dessa escola os nossos policiais são dessas escolas de periferia pública estadual e nós temos o dever agora de devolver o que nós recebemos de vocês e devolver com ações positivas devolver com recepcionar esses alunos bens agora eu preciso se isso for necessário tirar aquele traficante que está na porta da escola querendo aliciar os filhos de vocês e olha que ele tem muito argumento ele tem condição financeira ele tem muita coisa que traz aos olhos de algumas pessoas interesse e ali a gente tem que quebrar essa violência ali a gente tem que evitar que isso aconteça nós fizemos um investimento muito grande nós temos uma apresentação e tem condição de colocar eu não vou passar ela toda não porque hoje aqui senhores eu vim mais aprender do que falar e eu anotei muita coisa muita coisa e a gente vai melhorar muito os nossos processos com a fala de muitos aqui mas eu queria que vocês soubessem que o proerde ele é uma ferramenta mundial e Minas Gerais ela coordena o proerde no Brasil inteiro nós tivemos uma ação inovadora de traduzir as nossas apostilas do proerde pro braile pra atender aquelas pessoas que não tinham possibilidade de ter uma aula em braile e pra isso nós tivemos que capacitar nossos policiais pra que eles pudessem atingir também essas crianças não tem problema eu tenho ela aqui eu vou eu vou entrando aqui no então senhores eu queria só compartilhar que nós temos três viés estratégicos que eles estão a talar tá pode passar isso pode passar eu vou agilizar porque tem muita coisa aqui que não a gente já conversou bastante pode passar mais uma mais uma isso nós temos alguns serviços dedicados dentro do nosso portfólio para as nossas crianças o primeiro dele é o proerde que é um programa educacional de resistência às drogas um programa que ele está na polícia militar e nas escolas desde 1998 já atingimos mais de quatro milhões de alunos mais de quatro milhões de alunos e hoje nós temos na nossa sociedade muitos casos de sucesso de ex alunos do proerde progeia até com a nossa mãe aqui da aluna né é um programa de educação de educação ambiental então a gente tem que educar também as nossas crianças de forma com essa questão ambiental e sustentável o mundo ele vai se traduzir em sustentabilidade e aí a minha professora lá no fundo eu vou ser um pouquinho até mais discordar da senhora um detalhe que a senhora fala do futuro dos nossos alunos eu acho que é o presente dos nossos alunos a gente tem que trabalhar nesse momento eu entendi o futuro tá a gente quer chegar lá mas eu não posso perder o presente dos nossos alunos esse é o momento essa é a hora esse é o momento de modificação esse é o momento da gente qualificar a Célia porque ela vai estar mais preparada para atender meu filho e o meu filho vai ser uma pessoa mais preparada para atender o filho de outro então a gente não pode esperar o futuro a gente tem que usar é o presente é abraçar as nossas crianças e a patrulha escolar patrulha escolar é um trabalho que ele não tem uma inserção dentro da escola apesar de que ele vá naquele local faça contato com os diretores com a comunidade escolar mas ele não entra com uma uma estratégia pedagógica junto à escola ele simplesmente trabalha dando condições para que aquela comunidade escolar possa exercer a sua atividade então nós temos cursos para todos esses três serviços do nosso portfólio esses militares que estão ali não são militares que não tem preparação para lidar com alunos hoje nós temos inclusive uma ferramenta e vamos implementar isso para atender crianças com autismo que precisa de um tratamento especializado precisa de um olhar e a gente precisa atender também e como que se faz isso? com educação com qualificação os nossos objetivos na comunidade escolar é contribuir para a melhoria da sensação de segurança as pessoas precisam ir para as escolas tendo essa sensação que ali é o local de ensinar e não o local igual foi dito para ser morto não é isso que a gente quer pode passar por favor pode passar mais um senhor só para os senhores terem ideia a preocupação da polícia militar nós temos um orçamento que a gente precisa visar várias ações dentro dos serviços que nós temos patrulha rural um GEPAR tático móvel rotam para criminalidade violenta mas nós separamos os nossos recursos para investir num trabalho especializado para atendimento às crianças aos professores e à comunidade escolar então nós adquirimos no valor de 21 milhões 174 viaturas exclusivas para o serviço de comunidade escolar e é uma viatura diferente porque nem xadrez ela tem nem xadrez essa viatura tem é uma viatura muito diferente é para a escola é para servir a escola capacitamos e treinamos as nossas tropas com esse recurso e destinamos recursos para todo o estado de Minas Gerais para que a gente possa ter esse investimento pode passar mais uma senhores olha o nosso desafio 16 mil escolas no estado de Minas Gerais e federais é olha o nosso desafio e nós não temos medo dele mas que para que a gente vença a gente tem que estar com vocês a gente precisa caminhar junto a gente precisa aprender com vocês e é isso que eu peço aos senhores da comunidade escolar acredite naquele militar do proerde que está dentro da escola fazendo uma atividade pedagógica ele não está ali ensinando militarismo ele não está ali querendo fazer daquela escola uma escola militar não nós temos os nossos colégios tiradentes nós queremos é participar e ajudar os senhores é estar junto é resolver problemas pode passar pode passar é um vídeo pode passar isso ações que nós desenvolvemos a partir do momento que aconteceu aquele fato da morte daquelas quatro crianças imediatamente logo após nós já começamos com os trabalhos de estar presente na escola para estar garantindo essa tranquilidade então fizemos visitas aos educandários atividade de conscientização e orientação e uma formação de uma rede de proteção escolar eu preciso entender o que está acontecendo naquela escola para eu poder ajudar aquela comunidade escolar e aí deputada por incrível que pareça de um total de mais de sete mil escolas que nós visitamos em torno de seiscentos não quiseram participar não a gente não quer participar desse conselho escolar mas nós vamos insistir a gente vai voltar lá a gente é teimoso porque a gente acredita que isso vai ajudar naquela comunidade escolar como a gente ajudou na rede de vizinhos protegidos como a gente está fazendo na rede de proteção ao produtor do campo que às vezes tem uma terra com três cabeças de gado e a única sustento que ele tem são aquelas três cabeças de gado e se for furtado acabou o dinheirinho dele e nós temos que olhar por ele também pode passar aqui senhores é só um a contabilidade mostrar para os senhores o que nós fizemos desde o dia 10 visitamos mais de 8.292 escolas 3.400 escolas estaduais 3.600 municipais 697 particulares 28 federais e 100 outras instituições de ensino nós estivemos em 1.076 localidades mais do que o número de municípios do estado tivemos em distritos e em povoados levando a nossa condição de dar segurança para aquela atividade atingimos mais de 3,7 milhões de alunos e 500 mil professores e funcionários fizemos senhores uma cartilha de proteção escolar pode passar por favor pode ir mais um mais um mais um isso fizemos uma cartilha de proteção escolar para divulgar e compartilhar nas escolas com alguns assuntos bem fácil de entendimento e para que as pessoas saibam e o principal não compartilhar fake news a amiga aqui ela falou sobre jibi web e dark web são conceitos antagônicos jibi web todo mundo aqui utiliza é a minha conta do banco do brasil é a minha conta do itaú são qualquer acessos à internet que eu utilizo senha que eu tenho controle a dark web é a ponta mais extrema desse iceberg que nenhum browser consegue acessar porque ela necessita de uma outra atividade o browser do seu computador e do seu telefone você não vai acessar e ali sim tem os cometimentos de crime mas doutor eu vou mais além hoje o nosso desafio de inteligência que todos os senhores falaram eu tenho que conseguir monitorar uma coisa que é muito difícil de fazer jogos eletrônicos eles têm chat e esse chat é para aquela comunidade que utiliza aquele joguinho e é ali que estão sendo feitos os contratos sombrios porque quando está no instagram quando está no tiktok isso eu consigo monitorar agora quando está dentro de uma comunidade de um jogo e nós temos vários aí que no jogo existe uma aba de chat e esse ninguém monitora e esse é só aquelas comunidades que estão jogando naquele momento e quantas comunidades que nós temos inúmeras milhares não conseguimos nem medir isso fizeram de um chat de jogo um terreno fértil para plantar e colher ódio crime e outras questões a polícia militar ela tem investido muito em inteligência e concordo com a fala de todos aqui precisamos trabalhar com inteligência precisamos trazer informações de inteligência para a escola como a escola também precisa transferir um aluno de uma escola para outra e contar para aquela nova escola o perfil daquele aluno que está vindo isso não acontece porque quem está recebendo e eu não estou tratando aquele aluno como um problema não é isso mas quem está recebendo um aluno que cometeu qualquer fato disciplinar de uma escola para outra quem está recebendo eu preciso entender o que aconteceu com aquele aluno é para punir não é para ajudar é para um trabalho psicológico é para um trabalho de acompanhamento para que ele não cometa novamente ah eu tenho que dar busca agora nas bolsas dos alunos gente são alunos isso vai trazer um trauma no futuro isso vai trazer um trauma no futuro eu tenho que ter ações pedagógicas psicológicas conduzidas por profissionais competentes de como fazer e não do meu empirismo ou do meu achismo que eu acho que tem que ser assim não eu preciso trazer para a comunidade escolar ciência estudos experiências provadas como foi falado aqui de Bogotá do Chile de vários outros locais eu tenho que aprender porque não ir lá aprender porque não mandar este professor ir lá ver como é que a coisa aconteceu porque é ele que vai implantar essas ações aqui na escola então senhores eu não vou prolongar mais aqui não mas só finalizando com a fala do professor Gil ele falou duas questões que me trouxe muita reflexão nós precisamos valorizar os professores precisamos dar condições para que os professores sejam professores valorizar o aluno não pode acreditar que desafiar o professor é um selo de que eu sou melhor do que os outros o aluno tem que entender no Japão se chama o professor de sensei traduzindo sensei é aquele que chegou primeiro é o antigo no Japão todas as pessoas curvam-se para o imperador exceto o professor exceto o professor e a gente precisa aprender a gente precisa respeitar os professores e eu peço aos senhores que acreditem na nossa polícia militar estamos ali para ajudar os senhores não estamos para concorrer não estamos para tomar o lugar nós estamos ali para ouvir os senhores e entender qual que é a melhor forma de agir e contem com a minha com a sua e com a nossa polícia militar deputada muito obrigado viu por essa oportunidade de estar aqui hoje de ter aprendido e o meu parabéns para cada um de vocês que trabalham na educação ser polícia é difícil mas ser professor é uma sabedoria é uma ação diária de fazer o bem e conte com a gente obrigado coronel Flávio Godinho nós agradecemos a presença da polícia militar aqui nós buscamos foi exatamente um processo de todo mundo aqui para que nós possamos começar construções de longo prazo eu vou também por meio de requerimento apresentado na comissão mas me permita duas sugestões o fórum estadual de educação tem importantes contribuições e eu queria sugerir se a análise me permita mas que espaços de definição de táticas relacionadas à segurança nas escolas que o fórum possa ser convidado porque a perspectiva da sociedade civil organizada ela acrescenta muito nas ações do serviço público da mesma forma eu quero sugerir que o conselho regional de psicologia que tem um lugar específico a escola a questão escolar tem um lugar específico tem psicólogos que fazem a discussão específica em relação à questão da escola também tem um lugar de contribuição porque se nós conseguirmos nos misturar mais eu tenho certeza que os resultados serão melhores então quero deixar essas duas sugestões eu vou fazer por meio de requerimento da comissão para ser encaminhado ao senhor oficialmente mas me permita já fazer a sugestão a defensoria a polícia já faz o diálogo permanente mas o fórum precisa ser incluído em discussões sobre as violências contra a escola vou já aprender as correções que a Annalise fez aqui as violências que nós estamos vivendo contra as nossas escolas e esse olhar pode ajudar todos nós por isso que nós na comissão realizamos tantas audiências que é por esse processo que nós conseguimos avançar e também nós vamos propor no âmbito da comissão esse ano nós começamos um trabalho temático e que talvez a violência no ambiente escolar vamos corrigir a violência contra as escolas pode ser o nosso assunto temático do próximo biene que aí nós cumpremos um compromisso de fazer algo que seja de médio prazo sistemático enquanto assembleia legislativa eu acho que é a melhor resposta enquanto comissão de educação que nós podemos dar de contribuição então acho que vamos fazer essa sugestão e no âmbito da comissão a gente vai construir esse processo gente a Valéria Morato está conosco ela já reconectou aqui está virtualmente na sala e vou passar para as considerações dela e nós estamos aqui nos nossos convidados finais Valéria bem-vinda obrigada Valéria que é presidenta do Simpro Minas Gerais com a palavra boa noite a todas e todos Bia Macaé obrigada pelo convite e aqui são considerações muito rápidas porque todos que me antecederam já disseram do problema e das possíveis soluções mas eu quero dizer do lugar dos professores das professoras em especial levando em consideração a fala da análise que diz da tentativa tão clara e evidente não só do ataque à escola como também da tentativa de dizer que a escola em especial a escola pública é um lugar de insegurança não é um lugar que os seus filhos podem ficar que os filhos dos trabalhadores das trabalhadoras podem ficar eu quero começar lembrando Bia quando em 2018 em outubro de 2018 assim que o presidente anterior o presidente que foi eleito em 2018 se elegeu no segundo turno num domingo na segunda-feira nós já estivemos já solicitamos uma audiência no Ministério Público do Estado porque já havia uma onda de estímulos virtuais para que os estudantes filmassem os professores e denunciassem se não concordassem com o conteúdo que os professores estavam apresentando num legítimo ataque à liberdade de cátedra àqueles que se formaram àqueles que estudam diariamente para estar à frente da sala de aula desenvolvendo o seu trabalho que é o de ensinar os conteúdos e para além disso de trabalhar a socialização de trabalhar a solidariedade todos os fatores humanos também para além da ciência e do ensino dos conteúdos formais nós temos os professores e professoras são preparados diariamente para isso e por que eu quero fazer menção a isso porque esses fatos aconteceram em especial a tentativa de filmagem ou as filmagens e o ataque aos professores e professoras eles se deram na sua grande maioria aos professores e professoras das escolas privadas através dos ataques via internet por via dessas filmagens que em 2018 ainda eram os estudantes que tinham mais acesso a essas tecnologias e a partir daí foram vários os ataques aos professores e professoras e ao fazer docente na clara ofensiva contra o espaço escolar contra a instituição escola e nós sabemos qual é o motivo desse ataque a escola ela é e continua sendo é importante destacar isso aqui foram relatados vários problemas de várias ordens mas a escola ainda é o espaço por excelência de socialização de ensino aprendizagem de troca de produção de ciência que foi tanto negado no governo anterior né um espaço e nós lutamos tanto para que seja democrático e que acolha os diversos sujeitos e nós sabemos aqui né qual é a característica e como são tratados os professores e professoras das escolas privadas no que diz respeito ao seu fazer e aí eu quero citar né é Maria Montessori quando ela diz que as pessoas educam para competição e esse é o princípio de qualquer guerra quando educamos para cooperarmos e sermos solidários uns com os outros nesse dia nós estaremos a educar para a paz então nesse sentido é que os professores e professoras né e a a prática é educacional ela faz todo o sentido e que os professores e professoras em especial da educação privada tem sido violentados diariamente é com apostilas a cumprir com estímulos né é para que os estudantes o tempo inteiro né uma cultura para o individualismo uma cultura para disputa né se pule simplesmente de uma vaga na universidade e com isso é o sujeito um dos o principal né porque são os dois principais sujeitos do processo ensino-aprendizagem que é o professor e o estudante é o sujeito professor ele é desconsiderado é enquanto sujeito enquanto pessoa enquanto agente é que se preparou para estar ali naquele espaço então todos que me antecederam disseram do problema e disseram de possíveis soluções pelo adiantado da hora e por todos que por tudo isso que já foi dito eu fiz questão de permanecer né vou entrar daqui a pouco numa outra reunião mas para dizer o seguinte Bia, Macaé e todos que todas que me que nos assistem né é preciso olhar para todos mas o professor a professora não podem ser responsabilizados né é pelos pelos atos que porventura né venham acontecer de ataque à escola então o que se viu pós essa onda de de é ataques aí né e de de estímulos a esses atentados à escola é foi uma tentativa de que o professor se responsabilizasse por isso que o eu me esqueci o nome do capitão que me antecedeu do coronel que me antecedeu é disse né de de professor ser responsabilizado inclusive por vistoriar as mochilas dos estudantes então é na tentativa clara de responsabilizar o professor por tudo que acontece ali naquele espaço de sala de aula então é isso que eu quero chamar atenção nós precisamos né de entender que a escola o espaço escolar é por excelência o espaço de socialização de convívio social reflete a sociedade mas é o espaço e esse e esse fazer essa o dia a dia é que pode transformar a sociedade e o ataque à educação e o ataque à instituição escola é um estímulo para que um projeto educacional transformador da sociedade não se concretize nesse país que é por isso que lutamos e que elegemos em 2022 um novo presidente o presidente Lula para mudar os rumos que esse país estava tomando desde 2018 foi plantado uma semente uma semente ruim de discórdia de demonstração ou de estímulo a que a escola não fosse foram ditas várias vezes que a escola era lugar de balbúrdia e querem continuar plantando ou querem não querem colher o fruto do que plantaram mas nós temos aqui a convicção de que conseguiremos todas e todos juntos extirpar e cortar pela raiz essa semente que foi plantada e ela não irá frutificar se ela cresceu vai ser cortada pela raiz contem conosco o sindicato dos professores está à disposição e agradeço mais uma vez as deputadas por esse espaço de debate tão importante numa quinta-feira véspera de feriado como disse a Bia e nós aqui discutindo a violência à escola um grande abraço a todos muito obrigado eu peço desculpas a todos os convidados dessa audiência de ter agendado essa importante debate na quinta-feira véspera do 21 de abril eu peço desculpas aos servidores da Assembleia que estão trabalhando conosco aqui até essa hora mas a gente não viu quanto mais a gente demora mas a gente vai se distanciando da necessidade imediata de aprofundar a discussão comentava aqui com a deputada Macaia a importância dessa audiência que a gente está aprofundando o debate com diferentes lugares pessoas que estão aqui são de diferentes lugares isso nos orienta isso ajuda para além de nós mesmos além dos muros das paredes aqui da Assembleia então eu peço desculpas mas era necessário o debate nós não tínhamos como marcar antes porque nós estávamos no meio de um processo de votações tensas intensas aqui então poderíamos competir com isso tirando inclusive o lugar a importância dessa audiência então eu peço desculpas por tê-la agendado na véspera de um feriado mas eu vou passar a palavra ao Valvenarques Valvenarques que é professor da Rede Estadual em Perdões para suas contribuições também nós já estamos finalizando com os nossos convidados primeiramente boa noite a todos na pessoa da Beatriz cumprimento todos os presentes depois dessas sábias palavras e colocação eu vou ater alguns relatos de hoje hoje eu lecionei pela manhã em duas escolas então fiz enorme e enorme esforço para estar aqui lecionei até 11h25 então tive que viajar mais de 200 quilômetros e assim o clima hoje era de terra arrasada nas duas escolas será que tinha 20% dos alunos acredito que não então assim era apreensão total é a primeira escola que lecionei foi numa comunidade rural mesmo numa comunidade rural clima de terra arrasada então achei que a hora que chegasse na cidade o ambiente estaria melhor não pelo contrário mesmo jeito pude notar a presença da viatura policial fazendo policiamento ostensivo dialogar com a mãe da aluna duas questões às vezes eu fico pensando por que o professor não pode deixar o aluno ir ao banheiro a gente está formando um aluno para depois trabalhar numa linha de produção ele não pode largar essa linha de produção ele vai dar prejuízo ao patrão então por isso que a gente robotiza os alunos pense nisso outra questão foi também que o debate do coronel e também da mãe eu tive uma experiência muito exitosa quando fui gestor de uma escola implantei numa escola uma simples horta quando chegava na minha sala um aluno com algum problema eu não ia violentá-lo mais porque a sociedade ouvia a olenta todo dia refletia um pouco pedia para o aluno ir lá na horta olhar como estava lá se precisava fazer uma capina se precisava molhar aí depois de uns 10, 15 minutos eu conversava com esse aluno foi assim um resultado fantástico eu tenho retorno desses alunos até hoje então eu penso que é possível uma nova pedagogia e com a sala que muito colocaram uma coisa que me entristece muito quando eu passo numa escola que eu já conheci ela há algum tempo e vejo que essa escola levantou o muro quando essa escola levanta o muro a gente está mostrando que a sociedade fracassou na minha concepção o muro da escola deve cair toda a comunidade deve abraçar aquela escola e outra coisa a gente passa simplesmente assim quando o condomínio levanta o muro eu não vou me importar a barbárie está restaurada lá fora e ali dentro eu vivo uma falsa sociedade então é isso que a gente passa então é fundamental a gente aprofundar os debates e traçar novos rumos e a questão do ódio eu tenho aluno do sexto ao terceiro ano do ensino médio é fácil notar que eles estão diariamente sendo alimentados por umas fake news de ódio chegam para eles a todo momento e com propósito propósito de nos causar terror e a gente precisa de fato modificar essa situação é um desafio mas a gente tem condição de novas práticas pedagógicas igual foi apontado aqui eu sou biólogo eu falei eu leciono biologia e ciência na escola professor José Getúlio Soares e na escola João Melo Gomidi nossa quando você consegue desenvolver alguma prática que você põe um aluno com a terra o retorno é assim apaixonante então a gente tem condição tem condição precisamos discutir e aprofundar e outras falas a gente precisa mudar a estrutura da escola urgente é urgente é para ontem mudar essa estrutura da escola e os alunos que às vezes mandavam lá para a horta gente eram os mais indisciplinados eram os mais por quê? ele já era violentado todo momento e o professor não é preparado às vezes o professor quanto vai lidar com conflito ele violenta mais a gente precisa mais amor isso é fundamental então é isso que eu quero deixar aqui e falar assim deputada essa audiência foi assim muito produtiva pelo momento que a gente está passando assim a insegurança no ambiente escolar a gente não sabe se a gente vai para a escola vai chegar em casa então assim o clima é esse hoje nas duas escolas a apreensão total muito obrigado por estar aqui e nós te agradecemos por você estar aqui conosco também nosso penúltimo convidado é o Nilson é aparecido o Nilson aparecido o Nilson é pai de aluno de escola pública eu te passo a palavra para as suas considerações boa noite a todos e todas quero agradecer as deputadas com esse importante esse importante assunto a todos nós cidadãos brasileiros e brasileiras aos demais convidados nossa que aula que eu recebi hoje uma aula que passou por educação segurança meio ambiente e como conviver na sociedade como que a gente pode contribuir cada um de nós lançar uma sementinha para ter segurança para os nossos filhos estar estudando estar aprendendo ter um aprendizado de qualidade e com segurança meu nome é Nilson aparecido Nilcinho do Havaí eu moro no bairro Havaí é uma comunidade que em Belo Horizonte da região Oeste isso é uma comunidade assim graças a Deus muito participativa a gente tem unido nas escolas com pais com outros representantes com os diretores com todo mundo conversando um tipo assim está fazendo a segurança do outro olha eu olho o seu filho você olha o meu filho quando não tiver presente se você ver alguém diferente você fala você joga no no grupo de reis de paz eu participo da comissão de paz também então porque quando você se torna a liderança de um bairro você tem que olhar tudo então assim eu quero agradecer mesmo agradecer o Ministério Público que está aqui Defensoria Defensoria Pública desculpa o pessoal da Polícia Militar que foi embora eles fazem assim eles esqueceram de falar também tem o CONCEP que é o Conceito de Segurança Pública só que a gente tem que chamar mais esse CONCEP para dentro das escolas e mostrar para vários alunos e alunas que a polícia não é repressão não a polícia é prevenção a polícia é amiga a polícia não está ali para prender quem está estudando não vai prender quem estiver do lado de escola vendendo droga fazendo outras coisas então é muito importante esse olhar para dentro da comunidade e eu vejo que na Assembleia aqui que essa comissão aqui traz a voz do povo eu quero parabenizar mais uma vez a Macaé a Beatriz porque vocês trazem aqui as pessoas que vivem e moram na comunidade e sentem na pele não é porque eu moro numa comunidade que eu moro numa vila que eu moro numa favela que eu não quero que a polícia passe lá eu quero sim eu tenho filhos lá eu tenho pai eu tenho mãe tenho conhecidos porque a segurança é para todos então assim eu estou muito feliz de estar participando aqui de coração com todos vocês com essas menininhas que vieram aí do Brasil aí é porque vai mostrar porque a gente vai ter que semear amor amor o que? é educação é segurança é cultura é meio ambiente é lazer é esporte é tudo que nós os seres humanos temos que ter e com muito amor eu sou suspeito para falar o amor vence tudo o amor vence o ódio e derrubar o derrubar o que foi implantado em 2018 no nosso Brasil o que massacrou massacrou não só a educação não só a cultura não só a justiça mas massacrou todos os direitos dos cidadãos brasileiros e brasileiras então assim é a união de cada um é a união de cada um para a gente acabar com esses vândalos das escolas acabar com essas pessoas que acham que vai intimidar que vai voltar que vai querer fazer do nosso país um Paquistão um Haiti não vai não não vai não porque a sociedade a comunidade está unida desde dos mais simples aos mais graduados então todo mundo segurando a mão de todo mundo ninguém solta a mão de ninguém no mais é esse é meu relato eu quero agradecer mesmo agradecer a vocês valeu a pena ter esperado valeu a pena valeu a pena e dizer que eu estou muito feliz e aprendi com cada um de vocês vivo o amor Nilson obrigada pela gentileza da presença as nossas audiências são demoradas mesmo porque a gente vai escutando as pessoas eu sempre comento eu tenho eu tenho um constrangimento de passar falas curtas acredito que a Macaia também deve ter porque acho que esse constrangimento é de professora também mas como é que você pede uma fala de dois três minutos para um lugar que é a nossa obrigação a escuta também então por isso que as nossas audiências elas demoram um pouquinho mais mesmo é verdade eu vou passar agora para as considerações da Denise Denise que é professora coordenadora geral do Sindhute aqui conosco também agradecer a presença Denise como a Giovanna estão no ritmo aqui de uma audiência por dia o Sindhute esteve conosco em audiência ontem pela manhã assim como a Associação Mineira de Inspetores e conosco novamente então agradecê-la e te passar a palavra para as suas considerações então vou cumprimentar agradecer o convite cumprimentar meus companheiros Célia Val Analise que também a gente me refiro a ela sempre como professora mas é também minha companheira de trabalho minha companheira de profissão a todos os outros presentes saudabia em Macaé bem muita coisa que eu tinha trazido aqui eu trouxe até uma apresentação que eu nem vou fazer porque já foi falado mas eu queria tocar num ponto que ninguém tocou todo mundo afirmou e nós sabemos que isso não começou ontem esse processo de ataque às escolas não começou ontem e se me permitam fazer uma consideração e um recorte de quando ele começou ele começou quando pessoas alheias à escola começaram a querer interferir dentro da sala de aula quando pessoas que nunca pisaram numa escola que não fizeram uma licenciatura que nunca atuaram começaram a dizer para a professora que esse assunto não podia ser abordado na sala de aula porque eu como pai não concordo começou quando nós começamos a ser filmados em sala de aula e ter a nossa imagem compartilhada em grupos de ódio por parlamentares por agentes públicos que professam o ódio porque tem gente que professa o ódio nós não vamos tapar o sol com a peneira aqui nós sabemos que existe um percentual da população brasileira que tem lideranças que tem um discurso de ódio como a sua seu seu manifesto vamos dizer assim então isso não começou agora todos eu fiquei lendo muito essa semana e semana passada porque o problema do dia 20 porque o dia 20 nós precisamos dizer por que que os extremistas porque eu não estou falando de quem faz a OE em rede social que faz um textinho e joga no grupo dos meninos da escola para poder fazer disseminar ódio não é isso que eu estou falando eu estou dizendo das pessoas que não querem dizer que o dia 20 de abril foi escolhido taticamente por quem quer fazer massacre que são os representantes desses grupos sociais de extrema direita neonazistas por que que o dia 20 era importante para eles porque o dia 20 foi o dia que o Hitler nasceu que foi o responsável pelo maior pelo holocausto pelo extermínio de seis milhões de judeus foi o dia 20 porque foi nesse dia em 1999 que três alunos do ensino do high school do ensino médio nos Estados Unidos fizeram um massacre e mataram mais de 14 pessoas não vamos tapar o sol com a peneira a gente precisa conversar sobre isso a gente precisa modificar o currículo da escola porque as professoras de história sabem ensinam muito bem mas nós estamos sendo vigiados por que eu não posso debater o que é neonazismo neonazismo está crescendo gente eu notei aqui em 2015 o Brasil tinha 72 células neonazistas tem o conceito de célula duas ou três ou mais pessoas que se reúnem ou na internet ou em outros lugares para disseminar a ideologia neonazista hoje são mil cento hoje não em 2022 mil cento e dezessete células neonazistas no Brasil a maioria delas em São Paulo e em Santa Catarina então é uma rede organizada não é um menino que ficou com raiva eles são aliciados por essas pessoas então por isso precisa ter inteligência e a polícia militar as forças de segurança tem inteligência para atuar no combate a isso acabei de ler uma notícia aqui de hoje teve uma operação ostensiva de policiamento na porta das escolas com um efetivo que a polícia não conta porque todo mundo que estava de folga foi convocado para trabalhar hoje para poder dar essa sensação de segurança e de acolhimento à comunidade para ir à escola essa notícia obrigado essa notícia de um adolescente que foi preso aqui em contagem hoje e que na casa dele acharam réplica de arma suástica literatura neonazista então não é uma coisa isso é real isso é real e as pessoas que que são aliciadas e quem professa quem é neonazista antigamente antes de começar todo esse inferno que foi lá em 2000 não foi em 2016 acho que foi antes foi antes as pessoas tinham vergonha de dizer que eram nazistas hoje não tem mais andam com a suásca tatuada ou na camiseta ou no braço então a gente precisa enfrentar esse debate a escola e aí eu vou fazer uma defesa da minha categoria categoria que eu represento e que é a minha categoria porque eu também sou professora escola é cheia de contradições é cheia de problemas mas não é à toa que nós somos as maiores vítimas quando acontece isso porque nós é que pulamos na frente para defender os nossos alunos somos nós eu estive no estadual central não tem nada a ver com o massacre mas teve um incêndio no instituto de educação quando o corpo de bombeiro chegou na escola a escola já estava evacuada porque os professores evacuaram a escola as professoras não sossegaram enquanto não tiraram todos os meninos de dentro da escola é a gente que dá a resposta imediata é a gente que dá a resposta imediata e nós professoras mulheres somos alvo dessa turma junto com outras com outras eu não vou falar minoria porque a gente é a maioria junto com outros grupos sociais por isso a gente morre junto por isso a gente pula na frente para saber o que está acontecendo então a gente também quer participar desse debate lamentavelmente o Sindhute também foi excluído não sei se o povo esqueceu mas vamos pedir no requerimento deputadas eu sei que vocês já defenderam isso lá no plenário que a gente que representa quem está na escola que representa o trabalhador que está todo dia na escola que é ao mesmo tempo quem dá a primeira resposta porque nós estamos na escola então também somos vítimas do que está acontecendo porque as professoras também morreram nesse processo também são atingidas nesse processo nós não podemos participar de um grupo multidisciplinar que está discutindo política para o lugar onde eu trabalho é uma exclusão que também é uma violência olha você está na escola mas você não tem direito de dar palpite você não tem direito de opinar a sua representação da sua categoria não pode falar porque nós estamos em lados diferentes nesse caso enquanto a gente estiver discutindo de que lado nós estamos os nazistas e os fascistas vão crescer e os massacres vão continuar acontecendo apesar de toda a prevenção apesar do serviço de inteligência porque não pode ser uma luta que tenha lado é uma luta que precisa de todos todos os atores obviamente os atores comprometidos com a vida obviamente os comprometidos com a vida porque os comprometidos com a morte estão juntos lá com os neonazistas mas a gente precisa disso não vou não vou me repetir as outras coisas tem que ter justiça social tem que ter moradia tem que ter emprego tem que ter tudo o que a gente sonha como como o mundo possível não é sonho que é o mundo possível para a nossa sociedade então em nome da minha da nossa categoria em nome do Sindyut eram essas as nossas contribuições nós também queremos participar nós queremos levar a nossa experiência porque a gente também tem experiência às vezes a resposta imediata quando o professor é agredido é o sindicato que dá primeiro porque muitos reportam ao sindicato porque são abandonados pelo estado nessas horas então a gente também quer contribuir nesse processo porque nós também defendemos a vida é isso obrigada gratidão Denise obrigada pela presença nós vamos encerrar com a Jamile Jamile ela me entregou aqui nos entregou uma carta e ela gostaria de ler já está devidamente autorizada pela sua responsável que é a mãe então ela pode fazer a leitura e por favor Jamile faça a leitura que vai ser a nossa última fala boa noite a todos eu sou Jamile tenho 11 anos e sou aluna da Resta do Audio Ensino estou aqui hoje porque se vão falar da escola eu como aluna tenho o direito de falar e ser ouvida em relação a segurança na escola a polícia tem ido não resolve mas sem ela é pior até ir ao banheiro hoje é difícil já que ficamos preocupados e olhamos para um lado e para o outro com medo de ter gente estranha na escola lá tem um circuito interno de segurança mas não funciona e mesmo se funcionasse não há profissionais habilitados para mexer com os equipamentos e também não tem porteiro além da polícia de vez em quando a única medida de segurança é o controle de entrada das pessoas eu lhes pergunto qual o futuro da educação porque ir à escola para aprender com medo não dá eu também não entendo porque vocês adultos não são capazes de criar uma escola melhor para nós muito obrigada a todos eu também não entendo Jamila é por isso que a gente se junta para a gente entender melhor a realidade porque sozinhos a gente não vai conseguir entendê-la então gratidão eu quero agradecer a Adriane que é sua mãe que veio quero agradecer também o Nilson porque foi um movimento interessante vocês viram a chamada da audiência e vieram isso foi bem bem bacana porque a gente faz os convidados oficiais com antecedência vocês vieram para participar da audiência do lugar que vocês estão porque é isso gente esse processo se constrói com a escuta das pessoas então foi um processo extremamente rico e apesar de eu ter pedido desculpas tantas vezes pelo agendamento dessa audiência na véspera do feriado foi um debate muito necessário vou passar as considerações da Macaé deputada estadual professora vice-presidenta da comissão de educação ciência e tecnologia gente boa noite para todo mundo quero dizer assim que foi muito importante muito importante essa nossa audiência e a gente poder aprofundar e ouvir de lugares tão diferentes as considerações mas ao mesmo tempo com tanta convergência eu fiquei aqui ouvindo todos vocês e falei olha eu quero eu quero lembrar de um livro do Eduardo Galeano que ele publicou no final do século XX que chama de pernas para o ar a escola do mundo ao avesso na verdade esse livro do Galeano ele faz uma grande provocação mas ele está muito contemporâneo está dizendo muito dos processos naquele momento que a gente já vivia mas que estão acirrados nesse momento porque ele vai dizer da grande contradição da gente colocar na escola esse dever da humanização da construção de valores da convivência da solidariedade da justiça a gente o Paulo Freire já dizia nós nos humanizamos nós nos educamos e ao mesmo tempo ele vai dizer da sociedade que nós vivemos como que nós vamos tendo na verdade uma desconstrução de tudo aquilo que a gente exige da escola então ele vai falar por exemplo ele tem um capítulo que ele vai falar das cátedras do medo ele vai dizer de como o medo ele vai ser espalhado pelas grandes corporações de informação e de mídia um tanto do que nós estamos vivendo hoje naquele momento ele ainda nem estava pensando em dark web mas que a gente vê hoje como que interesses e aí acho que a gente não pode perder de vista que por trás de tudo isso tem interesses econômicos poderosíssimos que querem construir uma ordem no nosso ponto de vista uma desordem para entender e para beneficiar e garantir o poder na mão de pequenos grupos o o Galeano ele vai falar das aulas magistrais de impunidade como é que quando ele vai mostrar e ele vai citando vários fatos ao longo da história para mostrar como que eu vou dizer que os donos do capital eles fazem tudo atentam contra todas as vidas e eles saem impunes a gente pode dizer que em Minas Gerais a gente tem grandes exemplos o que as nossas comunidades estão vivendo na mão das mineradoras e ele vai falar eu que até peguei aqui um pedacinho de um texto porque dialoga muito com o que a representante das mães trouxe para a gente ele fala sobre os estudantes e sobre as infâncias ele fala dia após dia nega-se às crianças o direito de ser crianças os fatos que zombam desse direito ostentam seus ensinamentos na vida cotidiana o mundo trata os meninos ricos como se fossem dinheiro para que se acostumem com a forma como o dinheiro atua o mundo trata os meninos pobres como se fossem lixo para que se transformem em lixo e os do meio os que não são ricos nem pobres conservam os atados à mesa do televisor para que aceitem desde cedo como destino a vida prisioneira muita magia e muita sorte tem as crianças que conseguem ser crianças esse livro do Galeano ele mexe profundamente com a gente para nós que somos educadores porque ele mostra essa grande constradição e eu acho que a gente está vivendo um acirramento um acirramento de tudo que ele produz porque ele está dizendo isso bom nós precisamos respeitar a escola pública mas a gente precisa transformar a sociedade é uma incoerência a gente cobrar da escola pública a construção de um modelo de sociedade e o tempo todo a gente atentar na verdade gente contra a humanidade contra os direitos humanos então o ataque a violência contra as escolas eu vou dizer assim eles estão dando um passo além porque se em algum momento ainda se teve um respeito a esse espaço da escola o que a gente está vendo é que eu vou dizer assim é que o capital o grande capital ou os poucos que detêm toda a riqueza do mundo estão dando um passo além no sentido de expropriar inclusive esse espaço da escola que esses ataques eu acho que eles vêm fazendo por isso eu quero muito concordar com o que todo mundo trouxe aqui eu queria dizer uma palavra para a Célia porque Célia eu também sou professora e eu vou contar para você o caso lá do Icaivera quando você estava falando a primeira vez que eu fui no Icaivera gente eu fui um dia num domingo saí num ônibus da praça da estação com a moçada do hip hop e eu fui para o Icaivera participar de uma batalha de hip hop na quadra vou falar com o defensor que eu estava bem mais nova uns 20 anos atrás mas eu já acompanhava eu trabalhava com formação de adolescente então eu acompanhava muito o que a moçada estava fazendo e eu fui no Icaivera nessa quadra e no meio da apresentação e à noite 10 da noite já acabou a luz eu como professora pensei bom o mundo vai acabar não é gente ferrou porque em alguma escola quando acabava a luz naquela época 10 da noite às vezes voava carteira às vezes voava merenda escolar eu falei ferrou total não tem jeito o que nós vamos fazer aqui e eu tive uma aula daquela juventude porque os que estavam coordenando toda a atividade eles tiveram a maior tranquilidade falaram gente vamos ficar todo mundo calmo vamos manter aqui todo mundo conversando tranquilamente até que eles conseguiram resolver o problema que era um fusível foram lá resolver voltaram a atividade e a última atividade gente era uma apresentação da comunidade dos Arturos e eu ainda fiquei pensando meu Deus mas vai dar certo depois de um tanto de hip hop uma apresentação dos Arturos e foi maravilhoso sabe então assim eu estou te contando isso para dizer tem muita esperança nas nossas comunidades tem muita sociabilidade nas nossas comunidades então a gente não pode eu acho que assim a gente não perder isso porque a gente precisa ter essa esperança ao mesmo tempo ter consciência que nós precisamos e acho que aqui nesse espaço da Assembleia Legislativa nós teremos que trabalhar muito gente porque o fascismo o nazismo são crimes nós não podemos deixar que grupos façam apologia ao nazismo e mesmo aqui internamente nessa casa nós tenhamos a vamos dizer assim deixar prosperar um discurso de ódio um discurso de violência porque é o discurso de ódio é o discurso de violência que às vezes as pessoas querem fazer isso em nome da liberdade de expressão mas isso não é liberdade de expressão e a gente precisa dizer que num lugar de autoridade nós somos responsáveis sim porque quando a gente está falando de formação humana formação de criança e adolescente o que diz uma autoridade isso forma ou deforma nós deformamos ou formamos com nossas palavras e com nosso exemplo então é preciso muito a gente precisa mesmo das instituições dessa casa legislativa da defensoria pública do ministério público porque nós temos que criminalizar esse tipo de prática porque por mais esforço e a gente sabe do esforço que é feito no interior das escolas nós estamos lidando com mecanismos que tem articulações gente que muitas vezes nem começam aqui no Brasil porque essas redes hoje eu falo o trabalhador ele não é globalizado ele não pode sair daqui e trabalhar nos Estados Unidos que ele vai ser preso e as crianças dele vai ficar enjalado mas o capital é globalizado ele está aqui amanhã ele está em outro lugar e hoje o capital produz guerra produz ódio para desestabilizar os países produz e se constrói sobre um racismo porque também é disso que nós estamos falando e para mim eu queria dizer aqui para analise para a população negra no nosso país foi sempre muito difícil ter acesso à educação ao longo de todo o século XX nós ficamos banidos do direito à educação então também me causa muito estranhamento não sei nem se a palavra certa é estranhamento mas a gente também precisa tentar que toda uma construção que foi feita para quando a gente consegue universalizar a educação básica construir alguns pilares importantes para garantir o direito à educação a universalização da educação quando pela primeira vez a gente tem a maior massa de jovens pretos pobres favelados concluindo o ensino médio entrando na universidade por meio de políticas de cotas de inclusão educacional a gente tem essa tentativa absurda de desconstrução do direito à educação então assim não é ingênuo que nós estamos vivendo e o Paulo Freire dizia muito isso que a gente que nós não poderíamos ser educadores nós não poderíamos ser ingênuos muitas vezes as pessoas falam vocês politizam demais a educação mas as pessoas que querem despolitizar a educação são aquelas que sempre nos excluíram do direito à educação então eu queria aqui terminar dizendo da importância dessa tarde agradecer a cada um aqui pela presença falar do trabalho e dizer que a gente precisa sim continuar eu acho que a gente precisa não sei construir aqui uma forma de monitoramento dessas questões e atuar no sentido da gente também aprimorar do ponto de vista da legislação o que a gente pode fazer aqui na esfera estadual para coibir esse tipo de prática então muito obrigada viu gente boa noite nós agradecemos a cada convidada pode botar palma nós agradecemos a cada convidada ela que começa a agradecer a cada pessoa que esteve aqui conosco Valvenar que saiu lá de perdões a Célia que prontamente atendeu o nosso chamado nosso defensor público conosco quero agradecer ao Conselho Regional de Psicologia que também prontamente nos atendeu não dá para debater uma questão como a violência contra a escola sem pedir ajuda a psicologia agradecer quem viu a proposta da audiência e veio participar então agradecer ao Nilson e Adriene com as crianças que aqui estiveram conosco agradecer ao fórum dizer que nós estamos cobrando para que o fórum seja escutado e participe efetivamente não pode fazer um grupo de trabalho só com você mesmo essa foi a crítica que nós fizemos na segunda-feira ao governo do estado se você está formando um grupo forme para além de você porque para além de você você não precisa formar você já está lá então você não precisa formar nenhum núcleo já é você então é preciso conversar com quem não vai bater palma para a gente é preciso conversar com quem vai fazer o debate vai levar o conteúdo e vai levar a representatividade as palmas a gente busca em outros lugares então a importância do FEPENG do fórum a importância do SINJUT nós também defendemos a presença da categoria organizada e eu vou sintetizar e também faremos a defesa do Conselho Regional de Psicologia eu sou uma defensora de um psicólogo por escola o que tem não é suficiente alguém disse isso aqui nos debates a Giovana fez o debate se o que tem fosse o suficiente nós não estaremos enfrentando o que nós estamos enfrentando então não é suficiente e a nossa preocupação enquanto comissão de educação é exatamente o dia seguinte como é que nós continuaremos então por isso a comissão possa construir um plano de trabalho de monitoramento acho que essa é uma resposta muito efetiva aprofundar a escuta das mães aprofundar a escuta nos territórios aprofundar a escuta de mais gente sobre a violência contra a escola o debate que a Denise trouxe é um debate que eu percebi Denise que muita gente evitou tentando desconectar mas enquanto a Denise falava eu me recordava Macaia do final de 2018 e o ano de 2019 eu já era deputada em primeiro mandato quantas situações de violência contra professores eu recebi quantas violações do direito da professora sendo filmada sem o seu conhecimento sem o seu conhecimento não é nem consentimento gente sem o seu conhecimento quantas vezes mentiram sobre a profissão docente desqualificando a profissão como se ela fizesse absurdos na escola o que não é real mentem mentiram muito quantas vezes eu fiz representação ao ministério público pedindo que o ministério público adotasse procedimentos que protegessem a liberdade de cátedra que protegessem os professores que estavam sendo perseguidos não foram poucas as situações de professores perseguidos de professores que eram atacados e os ataques depois viralizavam em grupos de whatsapp nós levamos tudo isso ao conhecimento do ministério público eu levei ao conhecimento do ministério público eu estou dizendo por mim eu como deputada estadual presidenta da comissão de educação época levei ao conhecimento do ministério público como que na semana passada eu recebo o relato de uma professora de Uberlândia sendo perseguida uma professora de sociologia que teve que dar explicações à superintendência sobre a sua obrigação de trabalhar o conteúdo curricular na sala de aula como que alguém do governo do estado conseguiu ter tempo para alimentar o ataque contra uma professora no exercício da sua profissão então os ataques que as nossas professoras sofrem nós precisamos de ajuda nós precisamos de ajuda não pode ser normalizado o vídeo quanto a professora a desqualificação da professora a agressão verbal quem não se lembra da professora por uso da biblioteca no município do Vale do Jequitinhonha que foi filmada sendo humilhada o que aconteceu depois disso que medidas foram feitas para que isso não se repetisse se nós visitarmos os lugares onde as professoras foram agredidas outro dia eu tive em Araçuaí conversando com a professora que está se recuperando de uma situação de violência dentro da sala de aula que ela sofreu está afastada sem saber se aposenta se não aposenta mas se aposentar vai ter a redução tão drástica do seu salário que já é baixo vai para salário talvez alguma coisa perto de salário mínimo e ela ficou sozinha depois da violência que ela sofreu dentro da escola não foi pertinho foi dentro da escola então é preciso que a gente proteja os nossos profissionais de educação também porque quando você sai atacando e agredindo a escola você está tirando agredindo a professora você está tirando a escola desse lugar de proteção e colocando a escola nesse lugar do medo da violência de um lugar para que eu possa ser atacado é muito grave é muito grave quando ataca-se do plenário da Assembleia Legislativa a uma rede social a professora e pouca gente fazendo alguma coisa é aqui quando professores vêm reivindicar ou acompanhar a votação na Assembleia são questionados o que eles estão fazendo aqui mas quando outros setores vêm nós não dissemos isso a essas pessoas nós dissemos sejam bem-vindos então os ataques à profissão docente tem muito a ver com o que nós estamos debatendo então nós precisamos enfrentar e impedir que os nossos profissionais de educação também continuem sendo atacados como são sendo atacados sejam no tapete vermelho aqui da Assembleia seja nas redes sociais de quem pisa no tapete vermelho da Assembleia a situação é gravíssima e não é nessa semana e sobre o enfrentamento ao neonazismo nós precisamos começar a nominar porque fica algo indeterminado como se fossem ideias assim mirabolantes sem conexão tem conexão com o que nós estamos vivendo então é preciso um enfrentamento eu finalizo dizendo isso parem de falar pela escola se é uma violência contra a escola pergunta para a escola foi esse o nosso esforço aqui hoje a professora a mãe precisamos conversar com os estudantes precisamos conversar com a escola quando você pergunta para a escola a escola sabe te dizer o que fazer vocês acham que o debate contra o novo ensino médio seria um debate ideológico nosso que é uma lei lá do ilegítimo temer que lamentável e vergonhosamente vai ser homenageado com a medalha da inconfidência pelo governo do estado imagina o que os inconfidentes não devem estar dizendo de onde eles estão da usurpação da inconfidência mas esse debate do novo ensino médio nós não o denunciamos por ser algo do ilegítimo temer somente conversa com o estudante gente pergunta para o estudante sobre esse novo ensino médio o quanto isso está contribuindo para a desesperança a falta de perspectiva dessa coisa tocada que está sendo feita absurda então é isso pergunta para a escola a escola vai te responder você não precisa perguntar para outro lugar você perguntar para a mãe você perguntar para o pai você perguntar para a avó você perguntar para o estudante você perguntar para o profissional da educação ali tem todos os caminhos para a gente fazer o dia a dia de uma educação melhor eu sou defensora disso você tem que perguntar para quem está lá fazendo tem que estar lá fazendo se você perguntar eu ouvi das especialistas essa semana que as especialistas estão atuando as especialistas que são as pedagogas estão atoladas de planilha para responder gente vocês não sabem como é que está a vida nós vamos fazer uma audiência sobre isso falar sobre a vida das especialistas em educação o debate que a Giovana trouxe atoladas a quantidade de planilha a quantidade de coisas a serem preenchidas tirou o lugar da pedagoga da escola a pedagoga não faz a parte dela pedagógica mas não ela faz a parte administrativa de um tanto de planilha de controle está tudo muito bem conectado do controle do controle então a ausência de participação popular o governo do estado não faz processos participativos conferências debates discussões a conferência estadual de educação com franqueza aconteceu apesar do governo do estado em 2022 então tem muita coisa para ser feita então quero agradecer todo mundo que contribuiu que tornou possível essa audiência eu já pedi desculpas vou pedir de novo porque a gente fez uma véspera de feriado mas era um debate urgente quanto mais você vai esticando semana que vem nós vamos fazer outro enfrentamento semana que vem nós vamos enfrentar o direito da existência da FUCAM que o governo quer extinguir fundação educacional no momento que a gente está fazendo esse debate aí daqui a pouco vai vir outro debate que é do piso salarial que a gente vai se somando na luta então não dá para ficar empurrando muito a coisa então acho que cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todas as pessoas convidadas e que participaram desse debate convoca os membros para a próxima reunião ordinária informa que o resultado desse debate dessa audiência as apresentações aqui ficam todas disponíveis no site da Assembleia Legislativa só consultar esta audiência determina a laboratura da ata deseja a todos um bom descanso dizer às pessoas que aqueles homenageados pelo governo no 21 de abril não são não representam que nós inconfidentes e aqueles que defendem a liberdade defendem então tem gente que vai receber medalha amanhã golpistas que não deveriam receber pessoas que contribuíram para esse estado de coisas que nós denunciamos aqui então deixar aqui o nosso o nosso posicionamento o nosso repúdio a essa usurpação do que é a medalha da inconfidência porque é sobre isso quando você vê quem o governo do estado indicou para ser homenageado você vê que tem uma usurpação da inconfidência a gente faltou muita aula de história e não entendeu o que foi a inconfidência e nem portanto o significado de uma medalha da inconfidência e não o significado de um 21 de abril por isso que a escola é tão importante por isso é mais também mais uma vez a escola é tão importante eu já determinei a laboratura da ata encerro os trabalhos boa noite Obrigado Obrigado Obrigado.